Fala galera, beleza? Tamo aqui hoje com o Breno, esse moleque é fera, joga uma bola fera, a gente quer saber hoje aqui da trajetória, do que que ele conquistou no futebol, né? É um cara bem da hora, vocês vão ver aí, daqui a pouquinho aí ele falando, mas de mão já pra começar o programa, como todos os programas, a gente já começa com uma pedrada na mão do convidado, eu queria que você me falasse entre três jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar, e por quê? Primeiro, agradecer o convite aí, muito legal, o programa de vocês tá muito bacana, um prazer enorme tá aqui com vocês, e essa bica aí, né? Tá, vamos lá, cara, eu sou assim, eu gosto do futebol muito bonito, então eu sou Messi, pra mim, agora assim, se a gente for falar assim, entre ele e o Cristiano, pra mim, tipo, o Cristiano 9,9 e o Messi tá 10, entendeu? Cristiano. A disputa entre Cristiano Ronaldo e Messi. Eu só não colocaria o Neymar nessa... Caramba! E o terceiro então, quem que você colocaria fora o... Fora os dois? Eu coloco o Neymar, vai colocar... É, não, pô, nem tem quem colocar, cara, pra mim eu... Eu colocaria hoje o Haaland, mano. Então, mas aí... É, não, mas aí ele é muito novo, eu acho que o Neymar já encantou muito, né? Eu deixaria o Neymar lá, só acho que briga com os dois, né? Que legal, que legal. Igual você falou aí, a gente que agradece a sua participação, é... mais um caso que quando eu liguei, falou, só me fala onde e quando, e a gente não esperava, porque o menino é blogueiro, o menino tem loja, o menino... É, eu achei que ele tem que falar com as 10 pessoas pra chegar ali, mas não, tentei lá e pô, ele falou, não, vamos lá. Mas que da hora, obrigado. Tamo junto, tamo junto. A gente tá muito feliz de receber você aqui, tomara não, tenho certeza que essa resenha aqui vai ser muito fera. Com certeza, vamos pra cima. Bora pro papo? Bora, bora pra resenha. É, então... Deixa eu te falar, é... Desde quando que você falou assim, puta, vou, quero ser jogador de futebol? Putz. Foi desde molequinho... Desde sempre, criança no Brasil. É, essa história é até clichê, né? Acho que todo mundo... Não, mas é que tem gente que tem um pouquinho depois e vira, e dá certo. Tem, não, tem, tem. Tem uns que tem depois dos 12, 13, começou a brincar e virou. Não, então, mas eu... Eu queria saber se o seu caso é o clichê ou se... Eu tô no clichê, eu tô no clichê também, aí meu pai... É, essas conversas mudam, né? Foi o meu jogador, né? Pô, meu tio, meu pai jogou muitos anos, meu pai parou também, mas ele jogou muitos anos. Então, pô, apelido do meu pai é Zico, né? Apelido do seu pai é Zico? Apelido do meu pai é Zico. Caraca, que não. Meu pai é bravo. Não sabia bater na bola. Não sabia, não. Talvez, assim. Putz, meu pai é embaçado. Hoje ele tá só veterano uma vez no ano, tá ligado? Tipo, hoje não joga mais. Melhor que nada, né? Melhor que nada, melhor que nada. Meu tio também, então, tipo, pô, eu respirei futebol desde pequeno, cara. Que legal, que legal. Então, desde pequenininho... O pai ia jogar, já não vava. É, então, eu tô nessa onda clichê. Eu viajei, meu, viajei muito com o meu tio. O meu tio jogava na época, aí ele só tinha... O que é o seu tio aí, pro pessoal saber? Pô, eu sou sobrinho do Michel, Michel dos Reis Santana. O meu tio jogou muita bola, muita bola. Esse que é o pai do Vinícius? Não, não, ele é o pai dos trigêmeos, que eu tenho... Ah, tá. Aí tem a filha dele mais velha e os trigêmeos, né? Então, eu era na época, como eu sou o mais velho, fui o primeiro lá, então eu era um menino, então eu acompanhava ele pra cima e pra baixo, até quando ele teve a primeira filha dele, que é a Bia, minha prima. Que da hora. E eu tava direto, né, meu? Eu era, pô, molecão, então eu viajava de avião, tava nos vestiários, entrava nos estádios. Poxa, Bia. Já viveu o bastidor, né? Exato, pra mim já era um negócio muito louco. Fala disso, o seu tio jogou mesmo? Pô, jogou no Santos, campeão brasileiro, jogou no São Paulo, naquele time campeão da Libertadores, Grêmio, Goiás, Havaí. Pô, meu tio pegou muita barca boa, muito bom de bola também. Então, nesses bastidores que você tá falando aí de vestiário, caramba, você chegou a conhecer, então, uma par de bolerada fera, né? Uma par de gente, cara, uma par de gente, pô. E você vê, assim, eu lembro lá na época que ele tava no São Paulo, ele morava no mesmo prédio do Grafite, por exemplo. Poxa, Bia. E aí o Grafite tinha um sobrinho que era uma idade perto da minha e tal. E aí, meu, você convia com os caras, resenha, né, vestiário, você... Putz, eu curtia pra caramba, eu curtia pra caramba. E o Grafite, o time do Goiás que ele jogou na época, era aquele time que Grafite tinha o... Josué. Josué, Fabão, o time era uma máquina, meu. Era uma máquina. Então, você via, tipo, mó da hora, eu respirava aquilo com os caras, né, mano? Então, não tinha como eu gostar de outro esporte. A atmosfera de jogador já, né? É, putz, e aí vira sonho mesmo, aí não tem como. É, e modéstia à parte, quem já viu o moleque jogar também, é fera. É bom, é bom. É aquele caso que você fala, pô, pela idade, pelo físico que não é igual o nosso, né? Por que que ele não tá jogando? Eu tenho uma explicação, ele não. Igual o seu. Mas ele é bola, o Brené. Não, não tem uma explicação, você é ex-jogador, ele também. A gente tá no mesmo bairro. Agora é meio tranquilo, tá? Mas, quantos anos você tinha nessa resenha toda que você fazia o... Pouco, na época do meu tio? É. Puts, cara, isso aí, desde os cinco anos. É, né? Pô, de pegar avião sozinho, assim, ó. Poxa, que legal. É, então, eu vivi pra caramba. E isso daí, aí você vê, né, mano? Aí, molecão, aí você começa, tipo, ter esse tipo de experiência e fala, caraca, eu vou querer ser o quê? Quero isso. Não tem outro. Não tem isso. Não tem como, tem como. E futebol também, eu acredito, acredito não. É aquela parada que a gente já nasce com dom, não é, meu? Você só vai aprimorando ali, numa base e tal. Pô, é lítido, né? E ainda você vive no... Porque é sangue, né? Não, tem uns caras que são muito talentosos. Tipo, nessa parada que a gente conversou do Cristiano e Messi, por exemplo, eu tô lendo um livro e eu tô aprendendo a admirar mais o Cristiano, porque você vê que o cara é muito esforçado, cara. Você vê as histórias... E aí você fala, pô, é óbvio, tem cara que tem o dom de jogar, é óbvio, mas, meu, pra você pegar um cara que trabalha também... Trabalha, pra quem não... Ele é uma máquina. Ele é uma máquina, uma máquina. Ele é uma máquina, uma máquina. É, o pessoal fala que ele não era o melhor que tinha, né? Na época do esporte. Sim, mais esforçado. O treino do cara, dá pra ver hoje, né? O cara tá com 36 anos. Pô, tá uma máquina. Tá uma máquina. É igual o Ibra, mano. O Ibra é outro cara que, tipo, a gente... Acho que vou até comentar pouco dele, porque ele veio nessa era aí desses dois craques, né? Os caras são de outro mundo. Mas o Ibra, meu, eu tava lendo hoje lá uns números do cara lá. O cara de gol. 800 jogos, 500 gols, não sei quantas assistências. É outro livro. Esse cara é a primeira prateleira. É, ele é. Já há muito tempo também, né? E se cuida, né? É, o Ibra, igual você falou, pegou a era de Ronaldo, Romário... Ele acaba não aparecendo muito. Pegou as piores épocas, né? Pegou, né? É, mas como você vai disputar com Zidane, Ronaldo... É, mas toda a relevância que ele tem ainda hoje, o cara não vai ser de mesmo número. Mesmo no meio desses caras... Não, sim. Ele ainda é grandão, ele é grandão. É, mas pra disputar o melhor do mundo, não vai disputar, né? É muito bom. Posso falar, se ele estivesse começando hoje, se ele estivesse vindo com essa geração do Haaland, com certeza estaria entre os três melhores aí por um bom tempo. Falou, falou, falou... Tranquilo. Vai pegar essa geração que ele pegou. Até porque a era dos bola... Tá acabando, né? Tá acabando, né? Tem 10 anos seguidos, é foda mesmo. É, mas tá acabando. É, o Marquinhos vai surgir agora, né? É, já surgiu, eu acho, velho. Eu acho que os grandes mesmo já apareceram, já. Que é o Haaland, o Mbappé, esses caras. Eu acho que é os caras que vão ficar dominando depois uma cota esse... Mas são poucos também. O Mbappé deu uma caída, né? É, eu acho que ele não tava sem essa treta aí. Mas é muito novo, cara. Muito novo, 20 anos. É o número que tem. Já é campeão do mundo, cara. É com 20 anos. E digo mais, quando ele foi campeão do mundo, pra mim, ele foi o melhor do mundo. Eu não sei o que deram pro Modric, porque pra mim ele comeu a bola no meu topo. Essa bola de ouro pra mim é um mistério até hoje. É a única bola de... Um no Hadass, né? Teve outras aí que eu não entendi também. Quem tinha na seleção da Croácia? O Modric. Não, mas referente a esse... Foi bem. Eu acho que o... Na minha opinião, o Mbappé jogou muito melhor na França. É que é o contexto, cara. É o contexto. O Mbappé é da França, uma super seleção com muita história. E a Croácia, pô. Será que foi hoje? A Croácia não tinha ninguém e o Modric, querendo ou não, era o melhor da Croácia e levou até a final. É, cara. É difícil. Ele carregou, entendeu? Mas pra mim também não faz sentido nenhum. Pra mim... É, não. Não faz sentido. Mas essas votações no geral assim também, cara... É complicado. É por isso que o Neymar não vai ganhar. O Neymar não ganha o melhor do mundo na minha cabeça, mano. Não tem como. Mas você é o único que tem a opinião com a minha cabeça. Por isso que... Sabe por quê? Quem que vota? Todos os capitães das seleções lá e os treinadores, né? E aí tem, eu acho que se eu não me engano, uma... Jornalista, acho que eu vi também. Uma parcela. Agora, pô, o Neymar com jornalista não é um cara tipo, uau, super bem relacionado. É um craque. O cara é um fenômeno. Isso aí a gente nem discute. Ah, o Cristiano também não era, mas... Então, mas aí... Mas o que ele fez pra mudar isso? Você entendeu? Pra quem tá fora, parece que ele não liga, tá ligado? E ele não precisa, né? Isso daí é pressão... Externa, porque as pessoas querem ver o Neymar melhor do mundo, eu acho. Mas, tipo, não foi. É mais brasileiro, sabia? Quem tá fora mesmo, europeu, os caras não olham ele mais como assim, esse puta cara, assim, tipo, é lógico. É mais, se ele for vendido pro outro time, vai ser de novo. Transação horrorosa, assurando pra cacete. Mas lá fora ele não é esse puta cara mais, assim. Não tem essa pressão de ser o melhor do mundo. É, não tem mais, porque eu acho, pelo menos pelo entendimento, ele perdeu o timing já. Pra mim ele perdeu o timing. O bagulho era, meu... Pô, ele tá com 30. Hoje eu tô contra três aqui. Tá com 30 anos, né? Tá com 30 anos, filho. Eu acho que ele ainda tem tempo. Tá com 30 anos, filho. Você acha? Eu acho que ele ainda vai. Ele tá jogando numa liga bosta. Quer dizer, bosta não, vai. Tá até melhorzinho agora. Tá melhorando, tá melhorando. Mas sempre foi uma liga merda que você ganhar aquele campeonato. Significa nada? Não, sim. Significa nada. É, ele... Precisa ganhar uma Champions? Precisa. Que é dificílimo. Essa Champions League ainda... A Premier, né? A Premier era a melhor liga já há muito tempo, cara. Exato. E aí o Cristiano Ronaldo vai pra lá com 36 anos. E tá rebentando. Primeiro jogo, gol. O segundo jogo, gol. Champions League, gol. Último minuto, gol de virada. Não, cara, eu gosto. O nível do jogo, velho. O nível do jogo. Eu acho isso muito louco o que você falou, do Neymar e tudo e tal. O respeito pra caramba, mas eu acredito que ele ainda... Dá pra morder ele numa bola de ouro. Ainda mais agora com a chegada do Messi no PSG. Sérgio Ramos, agora... É porque assim, na minha opinião, o PSG não tem camisa. Sim, perto dos grandes não tem. Perto dos grandes não tem. Não tem. Mas com a chegada desses cascudos, que você sabe do que eu tô falando... Sim. Pode ser que dê alguma coisa. Não, claro, com certeza. Mas ano passado era grande também, o PSG chegou na final ainda. O Rui? Eu tô pensando, ele perdeu o protagonismo de novo. De novo, é a final. Aquele bagulho que você fala lá. Cadê o cara da final que resolveu o bagulho? Não, e ele, o Neymar... A gente pegou ele historicamente nas finais, ele na época do Barça, ele deitou na caixa. O final do Libertadores deitou também. O final do Paulista deitava também. Saindo aqui do Santos... Nessa época ele... Tudo bem, ele podia brigar hoje, ele não brigava mais. Não, nessa época ele tava brigando forte. Pô, a gente vai comparar ele com o Kaká. A assistência dele com o Messi era igual. Não, ele foi muito monstro. Naquela época ele tava voando. O problema é que é sombra do Messi, né? É isso que eu tô falando. Esses caras, meu, querendo ou não, eles nasceram numa época que não dá pra dividir brilho. Igual o Kaká. Num ano que pega o ano bom do Neymar e o ano bom do Kaká. Você acha que o Neymar não ganhava a bola de hora no lugar do Kaká? Pô, não é que o Kaká não é... O Kaká foi monstro o ano que ele ganhou. Só que, meu, não dá. O que o Neymar fazia era um absurdo, cara. Tem que ter um contexto também pro cara ganhar. Ele falou uma parada aqui agora que... É uma particularidade minha. Eu sempre quis fazer essa pergunta, mas eu nunca consegui fazer ela. E você soltou a minha pergunta mais ou menos. Você deu um elástico aí agora. Qual que foi pra você o dos melhores do mundo? Dos melhores do mundo. Qual foi o melhor dos melhores do mundo? Pô, então... E já antes de você terminar, o pior dos melhores. O pior dos melhores? Pior e melhor. Pra mim já tá na beça. Pra mim o pior, assim, do que eu já entendia de bola, pra mim foi o Modric, assim, ele... Pra mim foi o pior, pra mim. Respeito, respeito. Porque igual... Mas o Carnavaro? Então, o que eu me lembro, eu falo pra você, eu começo lá no Carnavaro, só que eu acho que é o contexto do cara ser capitão da Itália, tal, campeão. Foi campeão. É, entendeu? Acho que tem um contexto mais forte do que o do Modric. Entendeu? O Modric eu achei ele bom jogador pra caramba, isso é indiscutível. Só que perto dos caras eu não... E aí agora, pra mim, o melhor de todos os tempos pra mim, mano, o Ronaldinho Gaúcho, não tem como. Dos melhores do mundo... O melhor. Esse eu concordo com ele. E não é o meu ídolo, não é o meu ídolo. Sério? Ele não é o meu ídolo, mas dos melhores do mundo que eu vi pra mim, o que ele fez na época de dois, três anos no Barcelona... É, tem uma diferença do que o cara representa também pro time, assim. O Ronaldinho é o cara que muda a patamar do time. Barcelona não era nada, velho. Exato, isso que eu falo é o começo, mano. Barcelona tinha uma Champions League só, em 92, ele chegou em 2004, 5, sei lá. Sim. Quando ele chegou. Aí o Barcelona fez... Cresceu de um jeito absurdo, por causa do cara. E o Messi pegou... Esse cara é o melhor do mundo, assim. O Messi que, tipo, né, os caras estavam mostrando antes e depois do Messi no Barcelona, também é absurdo. Absurdo, absurdo. Botou o Barcelona em outro nível. Só que o Messi pegou montadinho também. Pegou montadinho, tá? É, pegou montadinho. O final do Ronaldinho, mas aí o Iniesta tava voando, o Xavi voando, tinha uns caras, entendeu? Tinha uns caras, o time tava montado. Exato. E a integração foi da hora, né? É. Eu acho que o Ronaldinho é um monstro. Esse ano, esses dois anos que ele fez aí, foi absurdo, assim. 5 e 6. Tá louco no Barcelona. Isso que a gente tá falando de um jogador balada, né? Exato. Quebradeira. Não, então deve ser zero produtividade no treino. Se não tivesse Instagram, ele não era profissional. Mas ele não bebe, né? Ele não bebe, né? O Ronaldinho Gaúcho? É, então fala que ele não bebe. Ele bebe muito. Não, ele não bebe. Ele gosta de outra cita. Não, não. Bebe, bebe também. Bebe forte. Bebe pouco. E gosta de outra cita também. Bebe pouco. Pô, ele era muito bravo. O Ronaldinho também, o Ronaldinho Fenômeno. Bebe, fuma. Sempre. Ah, teve um que a gente vê esses dias. Não, esses caras aí eram. O Fred ligou pro Roberto Carlos. Aí ele tava meio tossindo. Ô, você tá com tosse aí. Chikungunya. Ô, você tá tossindo aí, Roberto? O Roberto Carlos, Latera? Nossa, não. Pra mim, o melhor dos melhores da Latera Esquerda. Aí eu tô... Não, não tô tossindo não. Eu tô fumando um malborão vermelho aqui. Os caras é quebradeira. Não, mas resenha pra caramba. Você imagina. Pô, assim, igual o Felipão, os caras falam... O Felipão da seleção, né? Fala que ele era a maior resenha também na época do Palmeiras lá. É, o time do Palmeiras. Você vê, né? O Felipão, que tem a maior história no Palmeiras. Os caras sempre falaram muito bem dele, mano. O Felipão, assim, tipo... Fala que ele é o cara do vestiário. Ele não é nem o cobra dos treinamentos e tal, mas ele é o cara do vestiário. É o que eu sempre escutei das pessoas que eu conheço que trabalham com ele. Isso faz a diferença, né? Do caramba, né? Parece que não. Eu sempre... Qual que é o nome do... O Murtosa? É, o Murtosa era o cara dos trabalhos. Hoje é o Paulo Turra. O cara falou que o treino do Paulo Turra é absurdo. Bravo. Sério? Então, não dá pra saber se é verdade, mas falou que eles foram mandados embora por causa disso. Porque o Palmeiras foi campeão e o Paulo Turra não aliviou os treinos, mano. Continuou cobrando, cobrando, cobrando. E os caras falaram, não. Fui campeão, não vou treinar desse jeito, não. Mas olha, da mentalidade dos caras também, né? Então, mas não dá pra saber se é verdade, né? Mas é isso que eu tô falando. Antigamente, esses caras aí ganhavam, o pessoal do México falava que o Ronaldinho de segunda nem treinava no time lá no Querétaro, lá, né? É, eu não ia treinar, tá? Não, mas os caras... Se eu vou pro México e o Lago México, o Ronaldo de Goste vai jogar no México. Os caras pediam bênção pra ele no campo lá. Eu só pedi pra jogo. Os caras pediam bênção pra ele no campo, velho. Lá no México, os caras iam... Acabava o jogo, ele ficava pelado. É verdade. Não, no começo do jogo, os caras iam... Sabe aquele bagulho que você passa experimentando? Os caras beijavam a mão dele, velho. E você falia o quê se fosse diferente? É igual o Ronaldo. O Ronaldo. Ele treinava quando ele queria. Ele deitou no Volpi lá, sabia? No goleiro do São Paulo. Ele jogava no América do México. Tem um jogo que o Ronaldinho Gaúcho entra no segundo tempo. Dá três toques na bola. É dois passes e um gol. Foi, foi, foi. O Ronaldinho Gaúcho deitou nele hoje e todo mundo dentro. E naquele estádio azteca lá, que é um puta estádio sinistro. Parece que cabe 700 mil pessoas. E era aí jogador já. Ele já era aí jogador. Ele já tava tirando onda. Ele já foi pro Milan e já tava... É, no Milan ele já foi... O Ronaldo também. Quando foi pro Milan já tava bem. O Valdo também já foi pra lá. Você vê as resenhas que saem na internet. O Ronaldo quando chegou lá era o... Como que é o nome do treinador que tá no... Ancelotti. Ancelotti. Aí os caras falaram pra ele. Ele falou assim, ó. Se quiser que eu faça gol, me coloca. Se não, me deixa no banco. Aí colocou ele 106 quilos. Meteu duas caixas, parça. Corinthians também. Chegou balão. Meteu um gol de cabeça contra o Palmeiras lá. Quebrou a lambrada. É diferente. É diferente. Não tinha como. Eu vi esses dias falando que ele treinava na preguiça, mano. Na seleção. Aí chegava no jogo, arregaçava. Falou que fazia o que queria na seleção brasileira, mano. O Ronaldo é outro patamar também. Outra esquerda do jogador. Igual o Mário. Ah, foi o Marcos. Falou que o Luizão chegou no... Acho que chegou no Vampeta. E trocou, né? Tava no treinamento lá. E o Felipão tirou o Ronaldo e colocou o Luizão. Aí o Vampeta... O Luizão foi falar pro Vampeta. Falei, tá vendo? Tirou ele pra colocar. Acorda. Você acha que vai ser titular no lugar do Ronaldo? Você vê, você vê. Trocaram as duas na hora. Qual a chance? Olha, se liga. Você tá louco? Trocaram as duas na titular. E ele foi pro reserva e meteu dois. Ah, é absurdo, mano. É muito absurdo. Deixa eu te falar, quem que é seu ídolo no futebol? Pô, Ronaldinho Gaúcho. Também? É, não tem como, cara. Eu sempre gostei de driblar. E eu peguei uma época muito ruim, porque eu peguei uma transição desse futebol moderno aí. E aí, tipo, já era uma hora que os caras já estavam boicotando essas paradas. Não tinha mais muito essa palhaçadinha aí. Verdade. Pô, tem uma resenha, mano. Eu, quando eu tava com o quê? Sei lá, eu tava uns 16 anos, eu acho. Eu fui pro Atlético Paranaense, né? Aí fui, tava com um empresário legal. Estrutura feral, né? Pô, você é louco. Você é educado. Meu, bizarro. E assim, eu já tinha jogado nos clubes aqui. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu... Tipo, você ficou uma semana de teste, né? Uhum. Essa primeira semana de teste aí, você parecia que eu tava melhor do que dos clubes que eu tinha jogado aqui. Eu tinha jogado nos clubes bons aqui, cara. Na época do São Paulo, por exemplo, eu peguei lá no Guarapiranga, que não era em Cotia ainda, mas, pô, você comparando, você jogando no grupo lá integrado no Guarapiranga e fazendo o teste lá no CT do Caju, cara. Bom de pra caramba, Guarapiranga. É, um banheiro. Eu fiquei um tempinho no São Paulo também. O Rick uma vez foi assistir um jogo... Você lembra, Rick? Foi em Cotia. Não, foi em Cotia. Foi em Cotia. Que o time do Noé... Foi. Foi em Guarapiranga. Você foi com o carro atrás do ônibus. Foi. Foi em Guarapiranga. Não tinha nem lançado ainda. Mas pra você chegar no Atlético, como que foi o começo lá do... Pô, então, quer ver? Eu fiz uma temporada muito boa no Paulista de base, que eu tava no Osasco. Tava no Osasco. Você foi no Osasco? É, você quer falar? Qual o que você fez? Então, comecei no São Paulo. Comecei no São Paulo. Primeiro time assim em Japão? Foi, foi, foi. Quantos anos você tinha? Pô, eu devia ter uns 12, cara. Eu sou ruim pra caramba com... Não, igual eu. É, eu sou horrível, cara. Eu sou horrível. Mas vai chegar uma hora que a gente vai alinhando as datas aí. Mas aí eu fiquei pouco tempo. Aí fui lá pro Guarapiranga. Fiquei pouco tempo. Quando eu saí, aí eu fui pro Osasco. E aí o Osasco, na época não era o Dax, tinha três times lá. Você fez peneira nesses bagulhos? Ou você já... Então, no São Paulo eu fui da escolinha. E eu jogava de lateral direito ainda, por causa do meu tio, né? Caramba. Sentei pra conversar com ele e ele falou, fio, quer ganhar dinheiro? Vai jogar na frente, que aqui atrás a gente carrega o piano e não ganha bem. É, isso mesmo. Aí eu troquei. Só toma, é o primeiro a apanhar sou eu. E aí, fora que é isso, né? Que tem esses B, ó. E aí eu fiz... Aí eu fui pro Osasco, né? Aí o Osasco eu fui, fiz o teste lá, tal. Entrei. Na época que peneira funcionava, hein? Acho que eu peguei um das últimas. E... Relímpia mesmo, peneira. Não, minto, ó. Antes do Osasco eu fui pra Lusa. E a Lusa era... Putz, nossa, cara. Era time grande demais na época, cara. Era muito bom. Que ano isso? Você lembrou, né, velho? Putz, meu. CT lá no T3, era demais, hein? Só tapete. Pô, eu tenho 25. Eu tava com 13 na Lusa, eu acho. 14. 14. Eu lembro que era um ano antes do Paulista, que é sub-15, né? O ano do Paulista certo. A gente foi um 14. Aí tinha os campeonatos de transição, a associação, tal. E nove, por aí. É, o Aldax era o PAEC. Pão de Açúcar, que era top também. E aí, pô, lá nosso time era um laço, meu. Nossa, na Lusa. Aí foi lá onde eu joguei com o Matheus Jussa, lá que tá no Fortaleza. O Luan também, que se deu bem pra caramba. Pô, lá do nosso time lá, meu. Nosso time era um laço. E aí eu já tinha muito problema com o banco, mano. Eu acho que foi o pior erro da minha carreira, sabe? Eu não conseguia, tipo... Pô, vou ficar no banco aí, três jogos. Já me dava agonia, já que eu achava uma injustiça e já queria ir embora. Não tava na igreja ainda. Não tava na igreja ainda, cabeça ruim pra caramba. E eu era, pô, quebradeira pra caramba, né, mano? Um molecão. Então, tipo, eu tinha muito problema. E a Lusa era muito bom nessa época aí, cara. A gente treinava lá naquele CT lá. Você tinha personalidade forte? Tinha, meu. E dá até vergonha de falar isso, porque aí eu fico vendo hoje... Mas perna, perna, perna. Não, não era nem perna, mano. Não era perna, porque eu me dava muito bem com os moleques. Só que aí, tipo assim, ó. Na minha época, pô, já tinha esses bagulho de filho do diretor, querido do treinador, e aí eu já não conseguia. Aí eu tava melhor, eu tava naquela sede de jogar. Aí, pô, e eu joguei... Pô, lá na Lusa, o nosso time era muito bom. Peguei alguns jogos titular, e aí ficavam alguns no banco. A gente... Era muito rotativo o ataque lá. Tinha uns meninos muito bons. O... O Matheus Jus, inclusive, ele era sem travantão nessa época aí. Você lembra que era o seu técnico? O técnico na época era português? Lembro. Lembro. Xuxa? Xuxa. Nunca vou esquecer, mano. Esse treinador... Nossa, aqueles... Ele acho que era um dos últimos, tipo, velha guarda, tá ligado? Que eu tive. Resenha. Resenha demais. Não podia usar boné, não podia usar brinco, não podia pintar o cabelo. Ele era, mano... Chato. Ele era chato, mano. Ele era chato. Não podia ser técnico. Então, teve jogo lá, ó. Teve jogo lá que eu peguei banco porque eu não queria cortar o cabelo, pô. Lembra até hoje. Caralho. Eu e o... Tinha um... O filho do... Lembra do Fraldinha? Que jogava no... No Corinthians, no Santos. Serginho Fraldinha. Fraldinha. Ele era lateral, eu acho. O filho dele se chama João Boré. Um craque, mano. Ele não joga mais hoje também. Nossa, você é louco. E tinha cabelinho de ladinho. E isso aí... O Xuxa queria morrer com isso aí, mano. E eu também, na época que eu tinha... Que careca, né? Já botou nós dois no banco, falando... Ah, não vai cortar o cabelo, não vai jogar também. O cara é outra escola, né? Caramba. Outra escola. Tipo assim, pra você ver, ó. A gente achava loucura na época. Tele Santana ganhou três... Mas acho que o Tele Santana não ligava suas paradas. Ah, não. Não ligava. Como que não ligava? O negócio de trança, ele não gostava. O Tele Santana era só isso, velho. É verdade. Além de falar de cortar o cabelo, fala... Seu primeiro salário, você vai comprar o bagulho pra sua família. Isso. Para de... O Tele Santana era aquele paizão também. Então, mas não era ruim, né? Porque a gente, quando é moleque, a gente não... Você não vê isso como incentivo. Até porque o cara... Acho que o meu cara meio que se ilude. O cara fala, mano, tô aqui já, eu vou comprar o que eu quero e depois eu compro mais pra frente. Daqui uns anos eu compro que eu vou conhecer pra minha casa. E tinha, tinha, pô, o time era a categoria mais baixa. Tinha já ajuda de custo, né, mano? A gente já... A gente já vivia uma vida de jogador ali, da hora. Entendeu? E a portuguesa, como tinha estrutura, a gente mandava... Nessa época, a Lusa mandava parte do jogador pra seleção, mano. Seleção de base. Sim, sobre 14, 15. A Lusa foi muito forte na base, né? Sempre, sempre, né? Aí, não, aí fica vendo que eu aprontei. Aí, tipo, fiz esse campeonato. Nosso time foi bem, perdeu na semifinal pro Pão de Açúcar. E aí, eu quis sair, mano. Quis sair, tipo... Ah, vou meter o pé, tô bem pra caramba, vou sair fora. Aí, quando eu saí, mano... Aí, tipo, aí eu levei uma canseira. Porque aí, nesse ano, eu fui pro Nacional, quando eu saí. Quase fiquei sem jogar o Paulista Sub-15. Aí, pô... Aí, lá no Nacional, tem o esquema da integração com o São Paulo, né? Então, lá também era embaçado de jogar e tal. Porque, ah, o treinador tem que vir, não sei de quem e tal. Mas, lá, eu ainda joguei. Joguei o Paulista de titular e tal. A gente foi bem. Aí, fiquei mais um ano lá. Aí, falei, ah, mas não quero mais também. Vou trocar de novo. Aí, eu entrei no Osasco. Aí, a gente entra nessa... Você é 90? Não, eu sou 9,5, pô. 9,6. Eu sou 9,6. Então, ó, pra você ver, ó. A gente vai acertando as datas. Quase acertou. Quase, cara. Tá tranquilo. Você é 90? Você é 92. Fazendo a mesma conta aqui. E aí, você vê, ó. Agora, a gente vai acertando as datas. Vocês perguntaram da idade pra mim, ó. No Nacional, eu tava já com 15. Na Lusa com 14, Nacional 15. Aí, quando eu saí do Nacional, antes de ir pro Eco, que eu fui pro... Era Eco, é verdade. Era o Eco. Eu fui pro Atlético. Eu fiz um campeonato paulista, tá bom. Tinha um DVDzinho da hora e tal. Aí, o cara me levou. Aí, fiquei uma semana lá. Pô, mano. Aí, semana da vida lá. Eu, tipo assim, tive dois coletivos. Fiz uns sete gols. Eu tava muito bem, mano. Voando. Voando, voando. Eu tava voando. Aí, já tava o atacante. Tava de meia. Eu fui de meia pra lá. E aí, pô. Aí, eu passei, né? Passou eu, mano. Era uns 300, moleque, lá no CT. Passou eu e mais dois, moleque. Que era o Gonzaga, que virou MC hoje. Que é um moleque brabo também. Sem travante. Bom pra caramba. E o Negueba, que era um moleque que foi embora. Ele passou e ficou com saudade e voltou pra trás. Até hoje não sei o que... Desistiu? É, desistiu. Largou, mano. Doidão, tá ligado? Falar, não. Vou meter o pé. E, pô, lá na época lá, o Marcos Guilherme, tá ligado? Que tá no Santos. Ele tava lá no Atlético, na base. Ele era já, tipo, segundo ano consecutivo, o melhor meia do Brasil, mano. Aí, que era um fenômeno. E a estrutura lá do Atlético sempre foi... Sempre foi boa, né? Do Atlético. O estádio lá já era a Kyosser Arena, né? Não, pô. E foi quando mudou o patamar lá do Atlético. E quando que é o estádio, velho? Não faz tanto tempo assim. Não, não. Então, o estádio era o antigo deles lá. Como que era o nome do outro estádio? Arena da Baixada. Era a Arena da Baixada. Aí, se não vai... Eles reformaram, né? É, agora aí virou o que o Rico falou aí. Isso. Não, agora não é mais. Kyosser Arena? É, acho que agora não é mais, não. Já mudou? Já o outro patrocínio? Já mudou. Não, mas eu tô nessa remessa aí dessa época. A estrutura em si foi... Não, mas o CT em si, o CT sempre... Do Atlético sempre foi muito bem falado pra base. Seleção ficava lá, pô. Exatamente. Era considerada uma das melhores categorias de base do Brasil em termos de estrutura. E o campo também, assim, sempre falavam bem do campo da Arena da Baixada. Pô, mano, ali... Então você passou benzão lá. Passei benzão, passei benzão. Pô, ali pra mim era a chance da vida, mano. Aí, pra você ver, aí louco, né? Prontava pra caraca lá no alojamento, mano. Eu era muito terrorista, mano. Eu não parava quieto. E aí, na época meu avô tava doente, o pai da minha mãe. Aí meu avô morreu, aí ninguém queria me contar. E eu não era desses... Cara, tipo, ah, tô com saudade de casa, vou voltar. Eu sempre, mano, caguei, mano. Eu ficava vários anos fora, tava nem aí, tá ligado? Até hoje, mano. Quer fazer o seu corre, tá bom. É, eu não ligo. Eu nunca tive... Sofri por saudade dessas paradas, eu nunca tive, não. Só que aí eu era... Tava muito apegado ao meu avô. Meu avô ficou preso muitos anos lá, tá ligado? E eu visitava muito ele desde pequenininho. Então eu tinha mó vínculo pra ele ser com ele, tá ligado? E aí quando ele morreu, ninguém quis me contar. Aí uma amiga minha me ligou e me contou. E aí... Pô, mano, aí eu comecei a, sabe, ficar desgostoso nos treinos e tal. Aí liguei pra minha mãe. Sofreu baque. É, eu fiquei meio zoadinho, tá ligado? E eu já tava treinando com o grupo. Já tava treinando com o grupo. E aí eu lembro qual foi o desfecho lá, que a gente tava falando dessa parada de drible e tal. A gente ia jogar um campeonato na Suécia. Aí o treinador foi, tipo, na frente pra Suécia. Eu não lembro que, sei lá, o que ele foi resolver. E a gente ficou tendo treino com o auxiliar. E aí teve um treino nosso de coletivo lá, que eu cruzei uma bola de letra. E eu, nossa, chorava pra fazer essas palhaçadas. E eu já era meio, tipo, os caras já não gostavam muito, tá ligado? Aí eu cruzei essa bola de letra, o cara parou o treino. Chamou todo mundo. E ele falou assim pra mim, é... Putz, como que era o nome do cara, mano? Eu acho que era Matias o nome desse auxiliar. Um cara com uns cabelinhos de boneca. Isso treino? Isso treino, treino. E aí ele pegou e falou assim, você sabe por que a gente é uma das melhores bases do Brasil? Porque aqui a gente não brinca. E aí ele falou, tipo, ah, lugar de palhaço é no circo. Uma frase assim, tá ligado? Ah, chamou de palhaço lá no início, moleque. Aí eu fiquei, mano... E aí, ô, eu acertei o cruzamento, moleque, cabeceou. De boa, foi pra fora lá e tal. Então não foi um bagulho, tipo assim, ah, foi idiotão, desprezente, é. Não foi pra zoar. Não, não foi pra zoar, foi um recurso. E eu nunca, tipo assim, eu... Pô, mano, quem me conhece sabe, eu gostava, eu treinava muito essa parada de letra. Eu treinava mais forte de letra do que de esquerda. Sim. Então eu sempre usava esse recurso, porque era mó da hora. Eu sempre joguei pra torcida, gostava de fazer graça. E aí, mano, eu fiquei... Puta, mano, eu fiquei desacreditado do cara lá. Fiquei desacreditadão. E aí eu fui caindo, caindo, aí deu mais uma semana de treino antes da gente viajar. E aí eu voltei, mano. Eu voltei, tá ligado? Faltando uma semana pra ir pra Suécia, você voltou. Não, então, não lembro. Não, não faltava uma semana pra ir pra Suécia. Foi uma semana depois que eu fiz essa parada aí no treino. Ah, tá. Que aí eu comecei a ficar desgostoso, tá ligado? Pô, que cara idiota. Não, mas aí foi falha minha, né, mano? Não, eu acho que não. Na base você... Se você acertou no caso, eu acho que você tem que ter essa liberdade. Porque o nosso futebol, essa é a nossa raiz, nossa essência. Então, mas eu te falei, eu peguei a transição. Você não vê um cara da Alemanha fazendo um cruzamento desse. Não, eu não vejo. Você não vê, a gente tem essa essência. Então, só que eu tô falando pra vocês, eu peguei a transição, né? Ah, mas... Por isso pra mim foi muito ruim, mano. Não, eu imagino, sim. Foi na hora que não é que tava perdendo a graça, é que isso não tava tendo mais espaço. Acho que ele também podia chamar você de canto e, né, te orientar igual um técnico. Esse é o certo de fazer. Esse é o certo. Falou assim, ó, filho, você sabe fazer? Calma aí, escolhe o melhor momento, sei lá, talvez. Escolhe o melhor momento ou sei lá. Às vezes você parou no jogo ou é um bagulho desse. Quando você estiver comigo no comando, eu não quero que você faça isso. Que é um burro também, né? Pra mim... Não, mas pode ser também. É, então, poderia ter falado. Porra, você tá no estado de lotado. O que que faz o Neymar ser o Neymar? Que a gente tá falando aqui agora. Então, exatamente isso. Só que, pra você ver, tá extinto. O jogador que toca daqui ali, a gente tá cansado de ver. Ainda mais no futebol de agora. Depois o Paquita tá com o cartão, mano. O que vai lá e dá uma dessa hoje... Não existe essa parada, mano. Ei, essa da letra que você tá falando, sabe quem fez agora, faz pouco tempo? Fazer anos que eu não vi no futebol, o Hulk fez. O Hulk foi na linha de fundo e deu de letra. E acertou também. E foi no mesmo jogo que ele tinha dado de... Ele tinha feito um gol de cobertura no próximo ano. Ele não ia falar nada, né, mano? Não, mas... Como é que o Hulk vai brigar com o Hulk? Não, mas ele não é. Não é o perfil do Hulk. Bringou, né, o outro ele tá no começo do ano. Ele, por exemplo, pra mim, engoli minha língua muito no Hulk. Porque eu nunca achei ele craque. Só que... Mas ele não é craque. Mas isso é recurso de... Não é, não é. Acho que é recurso de craque também. É que pro nível do Brasil, pro nível do Brasil, acho que com o físico que ele tem e tal, ele tá sobrando. Ele tá sobrando. Exatamente. Pra cá ele tá no começo. Pro nível do Brasil, ele tá sobrando. Ele não me engana. Ai, craque. Ô, Andrés Pereira, que tá agora, que veio aí agora... Tava no Manchester. Tava no Manchester. Ele é terceiro escalão na Europa. Quarto, talvez. Não jogou nada no Manchester. Deitando o cabelo aqui. Na Espanha foi pra lá nada também. É um ilustre desconhecido. E aqui tá como? Se não jogou. Tá deitando, rolando. Tá jogando pra caralho. Então, aí que é fogo. Aí o brasileiro, a gente... A gente não entrou no futebol moderno e a gente não saiu do futebol antigo. Então, a gente tá no meio do caminho. Por isso que a gente não desenvolve também. Exatamente, exatamente. Então, a gente ficou no meio do caminho. Se você for ver, cara... Verdade. O Flamengo tem um super time pra começar a falar do Flamengo na Europa lá. É verdade. Olha o time do Flamengo, mano. Exatamente. É injusto o time dos caras, caramba. Quase o terceiro time aí, se fosse uns mesinhos atrás, eu jogava de titular no Corinthians o terceiro time dos caras. Exatamente. E não só no Corinthians. Exato. Em outros times, eu lembro do Corinthians que, pô, eu sou corintiano, eu via lá o jogo, eu falava, pô, que isso? Mas até duas semanas atrás do Corinthians. Você acha que eu... Até duas semanas atrás, a maioria era titular. Você que é um dos que acompanha aqui as maiores ligas aí, jogos de fora. A inglesa. Um Flamengo da vida numa liga dessa, você acha que passaria uma vergonha? Isso passa vergonha, mas eu acho que é muito mais disputado lá, tá ligado? Do que aqui, tá ligado? Lá, tipo... Aqui é nivelado pra baixo mesmo lá, tá ligado? O nível, sabe? Por exemplo, o São Paulo, que é o São Paulo, empatou com o último colocado. Sim. Aqui agora. Aí parece, porra, foi um jogaço, todo mundo jogou bem, não foi. São Paulo que não tá jogando porra nenhuma. Lá não, você pega um Liverpool e pega, sei lá, a Crystal Palace. O Leeds. O Paul coma. O Leeds que subiu agora. Um card pra todo mundo. Um card do time. O Cid, foda-se. Vamos lá, quatro, três, vocês fazem dois gols, fazem três. É, tanto que a sensação é o Brentford, né? É o Brentford agora, que acabou de subir, acabou de subir, veio terceira, mantendo. E tá mantendo, tá ganhando dos caras, tirou o ponto do Liverpool, ganhou do Manchester United. O bagulho é muito disputado, mas tem outro fator também, né, que é a grana, velho. É, eu acho que a grana é muito mais bem distribuída. O último colocado ganha uma grana da hora. O último não, né, que cai, né? Mas, tipo... O último que fica. É bem mais distribuída a grana. Então, dá pra um timinho, mais ou menos, contratar um cara mais pá. Começar a se levantar. Tipo, o Juventude não vai contratar ninguém fodido, tá ligado? A Chapecoense não vai contratar ninguém fodido. Não tem como. Não tem como, cara. Aí vai ficar com esses caras. Aí Flamengo, Corinthians... O Atlético agora que montou também um super time. O Atlético também que é assim, aqui é fato que vai acontecer isso, né? Esses caras que entram com grana, que nem entraram no Atlético, é que nem aconteceu o Palmeiras, o Parmalat, o Fluminense... É... Corinthians do Kia. O Unimed, Corinthians do Kia. Entra dinheiro, você ganha dois, três títulos, dois, três anos, esses caras saem fora. É isso mesmo. E aí o time... É, mas tem que ganhar mesmo, porque o Atlético gastou. Já perdeu uma já, uma já tá fora. É, então... O que o Atlético gastou, mano. Não, então, e aí você vê, a gente ficou no meio do caminho, cara. Ficou. Ficou no meio do caminho. Isso que você falou é bem interessante. Mas eu acho que, na minha visão, eu já passei pela mesma coisa, mas um... É... Bem mais simples, eu não fui fazer uma chaleira. Eu tava jogando de lateral, e eu... Aquele treino tático que os meias atacando ficam no meio, lateral fica aqui no fundo, goleiro lá. Sim. Aí o meia faz o lançamento, você coloca a bola no fundo, chega no fundo, você faz pros meias atacando e chegar. Treino é um tático. Sim, sim, sim. A bola vinha pra minha do meio, eu já, com o peito, eu já colocava na frente, pra... Pra... Curtar o atalho, né? Mais rápido, exatamente. Pra ir mais rápido. É... E era a época que se sim o bombava, e o sim o bombava, então os caras iam pra dentro. Aí eu fui fazer uma parada dessa, mas o técnico também, pô, e parou, e aí eu... Era pirracento pra caramba. Aí eu já fazia mais e mais, ele é até famoso esse cara, aí não vou falar o nome dele agora não. Mas é o Negreiros, ele... Não vou falar... Não vou falar que o nome dele é Negreiros, não vou falar, tá? Não posso. Se não posso... Aí nunca me botou pra jogar também, filha da mãe. Mas se você tiver me assistindo, é Negreiros. Mano, eu tenho uma história desse maluco, rapidinho aqui. Eu ficava louco com ele. Oh, você sabe quem é o Guitarra de Osasco? Putz, por nome assim, o Fabiano. Jogou no... Jogava lá em Osasco. E ele é primeiro volante, mano, ele não dá um passo daquele, ele não tem tanto recurso com o pé. Mas marcação é a dele, tá ligado? E ele, esse cara, o Negreiros, era B1 do Paulista, que o... Até o... Demetrius. O Demetrius tava falando, Deraque lá, que só que era Roma de Tapetininho. Aí tal, eu cheguei e falei, vou jogar. E com o Guitarra, eu joguei no Paraná com ele. Eu falei, tô tranquilo, conheço o cara e tal, beleza, beleza. Aí na hora que chegou nesses treinos e tal, mano, o cara gostava de futebol da era, tipo assim, do meio pra trás, tudo zagueiro, modo de dizer. Do meio pra frente, ele quer dois burucutu ainda, um ali, assim, e um cara que sabe fazer gol. Beleza. Aí eu fiquei, eu falei, puta, mano. E no treino, ele comia o rabo, aí eu falava assim, ô Fabiano, pelo amor de Deus, não tô aguentando, mano. Ele falou assim, mano, esse cara é louco, velho, porque você se domina no peito, você dá ritmo na jogada mais rápido, enquanto eu domino a bola, piso aqui e tal, grosso, vou lá pra fazer o arco, nem acerto o arco, eu gosto de acerto. Beleza. Teve um aniversário desse cara, na casa do goleiro. Aí foi o time inteiro, torre de chope, o caramba e tal. Na hora que, de cantar, mano, todo mundo tomou tarde inteira, na hora de cantar o parabéns, nem minha família sabe, na hora de cantar o parabéns, aí não tem um, ir pro negreiros nada, mano, eu falei, ir pro negreiros, filha da puta nada, mano, todo mundo aqui assim, Tipo Chaves, tá ligado? Todo mundo parou. Eu vi eu assim, negreiros, tudo bem? No outro dia, irmão, Malinha e Roça. É nada, o pai mandou. Queimada, você é louco. Queimada, queimada. Você não falou nada, né? Você não falou nada, mas se a gente estiver me vendo aí, um abraço. A minha vitória foi depois que ele foi o Viola, ele virou técnico do showball do Santos. O Viola queria matar ele no segundo tempo. Falei, esse filho é da puta burra que quer dar tática em só site, pelo amor de Deus. Eu também não jogo mais no Santos, a minha história é no Corinthians, eu não venho mais pra cá e tal, com aquela bandana, ele falou, vou matar esse maluco. Falei, olha, Deus me justificando. É, não, xingou o técnico, mas é Deus que tá ajudando. As últimas vezes que o meu tio jogar foi no showball do Santos. Sério? Sério? No showball, ele jogou umas vezes lá, mas ele é um... Pelo jeito, eu tenho mais apetite. Continuiu o seu... Depois do Atlético. Do Atlético. É, então, pô, aí eu fui pro Eco. Ainda tava bem pra caramba, mano. Aí eu tava perto de casa, porque sou de Osasco, já tava morando em Osasco, na verdade. Aí eu tava bem pra caramba, fiz gol pra Preula, mano. A gente saiu na primeira fase do Paulista esse ano. E o nosso time não era ruim, mano. A gente deixou de classificar, acho que por uns dois pontos, tá ligado? E... E assim, aí teve naquela... Tipo, tinha jogo televisionado lá na Rede Vida e tal, aí os caras me pegaram pra me entrevistar, que eu dei entrevista lá ridícula, que... Putz, mano, eu acho que os caras lá... Graças a Deus, graças a Deus. É, tá ligado? Tipo, os caras falaram que eu parecia o Edilson Capetinha jogando, porque eu tava infernal no jogo, tá ligado? E tem a característica... Não corre nada, não corre nada. Corre pra caramba, mudança de direção rápida. É, e o time de São Paulo era molaço, os dois, os zagueiros de lá eram seleção, né, pô? E você dando trabalho pra caraca. E rabiscando pra caraca lá naquele estádio do Rochidale lá. Como que os caras desses não falam que era esse moleque? O que que acontece? Então, mano, então, aí esse ano aí, e pra você ver, né, mano? Aí futebol, a gente sabe que tem o extra e é importante, tá ligado? Muito. Tipo, você ter alguém ferradão com você. E nessa época, o empresário que, mano, pra mim, acho que foi o melhor cara que eu tive perto de mim lá, que foi o Cássio, que me levou lá pro... Que era, tipo, honesto, tá ligado? O cara era muito direto, ó, a situação é essa, o negócio é assim, assim, assado. O único cara que eu tive, assim, né, ponta firme mesmo, foi ele. E quando eu voltei, ele... Pô, eu também não correspondi na expectativa que ele tava, que eu tava abrindo mão de um negócio que, né, tava meio que tudo certo. Pô, era muito querido lá, cara, eu lembro até hoje o nome do diretor lá, do Atlético na época lá, do futebol de base, que era Guilherme. O cara gostava de ir pra caramba, mano. Enfim, aí eu acho que ele também tirou o pé, tá ligado? E aí, eu lembro desse cara, mano, o... O nosso treinador, o Paulo, mano, aí o nosso time... E eu ganhei dinheiro esse ano, hein? Esse ano eu ganhei dinheiro, mano, no sub-15, né, eu tava com 16 jogando já no Paulista pra frente, lá no sub-17. E... Inclusive, quem jogava no nosso time era o Guilherme, que era do Grêmio, que tá lá na Arábia. Jogou no Grêmio, no Sport, Botafogo. Sei. Chapada, monstra. O chorão, a pele dele era quando ele jogava com a gente lá. E o nosso time era um laço, mano, o nosso time era muito bom. E aí, enfim, aí eu fiz um campeonato da hora, e aí apareceu uma parada do Santos, e era meu sonho de moleque, porque eu ouvia todo mundo na base falando que, tipo, mano, o Santos, você vai poder... Exato, você vai poder ser o Breno no Santos, tá ligado? E... E aí, mano, eu criei uma super expectativa, aquela coisa, acabou a primeira fase, os caras em contato, não, tá, vamos trazer... Entrou um empresário na... Na parada, como que era o nome dele, mano? Era alguma coisa a Dantas. O cara era do... Do lado de Embu, lá, sei lá. Ele era parceiro do treinador, que me bancava, tá ligado? E... E aí o... Tipo, acabou assim, passou umas três semanas depois que a gente tinha saído da primeira fase, e nada, mano. Ficou, tipo, especulação pra caramba, eu nunca ia poder chegar lá e bater na porta, tá ligado? Porque, você, tipo, você não... Esse tipo de negociação, você não vai atravessar, né? Você não pode, sim. E aí, mano, e aí sumiu, tá ligado? Tipo, esfriou. Até porque, mano, tipo, pro Santos, mano, é só um moleque que jogou bem a primeira fase aí, caraca, a gente tem um monte aqui. Então, pros caras, não tinha expectativa que tinha pra mim, tá ligado? Fica a falar, deve ter até uma par de moleque também, né? É, a base do Santos mostra pra caramba, Só puxa a idade dele, 9 e meia. É, o Gabigol, pô. Cansei de jogar com o Gabigol. Gabigol na base, Gabigol na base, só gol de canela, pai. Ele não era esse moleque que pica, não. Hoje ele é um craque, mano, só que na base, tipo, ele fazia os gols na base, só que ele era muito mais aquele sem travantão mesmo, de empurrar as bolas pra dentro, tá ligado? Sobrava. Pra todo mundo que eu vejo, que fala bem pra caramba do Gabigol, fala, tem um amigo meu que jogou lá. Joguei contra, na verdade, Jogou e falava que, mano, não era o que é e o caramba. Mas agora é. Não, agora é, é discutível, No Brasil, já há uns 3 anos já. O cara que mantém. Já há uns 3 anos já. E esse Luan, que eu falei pra vocês da portuguesa, pegou a seleção junto com ele, da seleção de ataque, era ele e o Gabigol, mano. Caramba, que legal. Então, tipo, eu acho ele sensacional. ele é um fenômeno. Mano, pra mim, mano, de verdade. ele lá na frente, você fazendo um facão pra ele. Tem 3 anos seguido, cara, ele sendo um artilheiro de tudo que joga, sabe, e dá assistência, faz tudo. Ele é embaçado. Mas é pra cá, né, também. Brasil. Enfim, agora pra mim, do jeito que ele amadureceu aí, vendo ele jogar, eu acho que, não sei, dá uma dúvida. De novo, perdeu o time já, porque a Europa não compra. Amadureceu, o que você diz? O futebol? Isso, o futebol. Mas sabe que não é só o futebol que manda, né? Ah não, esse time da Europa não compra essa bola. Se ele tivesse, na época do Inter, se ele tivesse ido e ficado piano quando tava no banco, ele teria dado certo, mano. É, mas o cara tem o... Eu acho que com essa bola que ele tá jogando... O cara que não deu certo em Portugal, não é falando mal de Portugal, mas porra, outra coisa. Pena deu certo. O Elber, Elber não, aquele maluco que cabeceava, mano, que era do Grêmio. Ah, ele é do Jardel? Pelo amor de Deus. O Jardel. Ele era bola. Mas ele era ídolo, ele era um Deus em Portugal. E o Pena? Que era do Palmeiras. Era bom jogador. Não achava nem... Bom mediano. Chegou lá, arregaçou de fazer gol. O Gabi Pão foi pra lá, não fez nada, mano. É, entendeu? Então, mano, eu não sei o quanto que o fator extra-campo aí influencia, mano, porque, pô, dependendo do treinador, cara, tipo, atrapalha, mano. Você não rende nem a pau. Com certeza. Pô, você não rende, você fica abaixo pra caramba. Eu acho que dá pra dissociar essas coisas mais, tá ligado? Não é só campo mais. Não, o extra-campo é muito importante, mano. Na minha época... tem o staff por trás, mas você pode ser o cara, tá ligado? Mas, sei lá, você vai pra um lugar, você não fala o idioma, por exemplo, às vezes. Sim. Já é uma parada. Tudo influenci, né? O grupo não gostou de você, quer te cargar. O grupo não gostou de você, outra parada que, mano, vai te arregaçar, mano, você tá dentro do campo, você fica a cabeça na minha. você chega no lugar, o que é o pior. O grupo não gostou, esquece. E aí, você chega no lugar... também o... Então, às vezes, às vezes, mano, então, eu, tipo assim, não convivi com o cara, tá ligado? Eu jogava contra, mas às vezes, mano, às vezes, tipo, o moleque tem o cabelo pintado, os caras lá na Europa já ficam, ei, brasileiro, cabelo pintado, tá ligado? Baladeira, não vai se comprometer. Não, tem que jogar, só que aí cada um recebe de um jeito, né? Exato. Ou, esse Xuxa aí, mano, tipo, em termos de... O Xuxa e o Paulo lá do Eco lá, mano, foram os caras que, pra cima, caraca, tá de brincadeira, ser atacante. Então, eles arrancavam o melhor do Breno, tá ligado? Isso é legal. Então, tipo assim, isso faz muita diferença, e aí você tinha um grupo, mano, que entendia, tá ligado? Porque o treinador já trabalhava todo mundo assim, não era só pro Breno. Chegou ali, outro atacante da outra ponta, mano, é pra ir pra dentro, pegou no mano, rabisca, não quero saber, mano, se vira e passa, tá ligado? Então, isso dava muito gosto, na hora de você jogar, você ficava confiante, aí você pega, pô, mano, que lá no Atlético eu ainda tava descabeçado, porque não era nem pra eu ter feito aquilo lá, na primeira semana que eu passei no teste, eu fiz várias, mano, lançamento de letra, tentava virar jogo de letra, tava, mano, eu tava deitando o cabelo naquele, na primeira semana de teste lá, e os caras acharam da hora, mas não foi, tipo, não era o treinador que me aprovava, tinha o cara lá que ficava olhando, entendeu? Então, pô, aí você pega, a gente não sabe se foi o grupo, ou se de repente ele não conseguiu adaptar legal, às vezes pelo idioma, sei lá, saudade da família, adaptação é um bagulho que pega, né, também, ainda mais pra brasileiro que vai pra fora, assim, tem muitos históricos de brasileiro, ah, não me adaptei ao clima, teve uma historinha lá, que ele teve um arrancar rabo com o técnico dele lá, da Inter, mas por quê? Porque era o, De Boer o técnico, o zagueiro holandês, que foi pra semifinal de 98 e tal, que ele era perna mesmo, o De Boer falou, ele tem que entender que aquilo é ninguém ainda, exatamente, e na cabeça de um moleque, porque ele foi pra lá novo, ele saiu o ídolo aqui do Santos, acha que tá grandão, porque ele tá do Santos, uma coisa é o Neymar sair daqui grandão, que é fenômeno, aí não tinha como, aí você chega lá e deita mesmo, aí você já chega grandão, ele não foi titular no primeiro jogo, ainda teve que dar uma sentadinha, mas quando entrou, entrou como? Então aí não saiu mais, agora você chega lá, achando que vou fazer a mesma coisa, não vai, você não é engraçado. Ainda meteu a 9, né, do Ronaldo? É, ficou sem peso, tadinho. Mas, só pergunta, eu acho que hoje, daria pra ver, ele, porque antes a gente falava, não, isso aí não me engana, lá fora não, mas devido, ele fez partidas no Flamengo, que é de craque, de qualidade. O que ele fez contra o Santos lá, que ele deu uma cavadinha lá, ele tá louco, aquilo ali é muito craque, devido a esse nível, que ele adquiriu aqui no Brasil, que o jogador ia evoluir também. Sim, lógico, com certeza. Não, com certeza. O Cacá, mas assim, time grande, esquece lá, ele não vai, pra ele não ter esse time grande. Não, eu acho que não vai, mas vai passar por um outro time antes, pra depois ir. aí sim. No lugar dele, eu nem sairia do Brasil, mas eu também não. Você tá chorado, vai querer provar o que pra quem? Se ele terminar, os maiores do Flamengo, já passou zico, um monte de coisa, se ele terminar a carreira dele no Flamengo, ele vai virar o maior ídolo do Flamengo. Maior ídolo. De verdade. Tem gente que já acha que ganha mais. Agora já era. Você quer parar isso, pra você jogar, sei lá, no Fiorentina? Pra se queimar lá. Então, exatamente esse é o ponto. Mano, você já conquistou uma posição da hora, tá ligado? Eu acho que se expor, pra provar pra quem? É. Tá ligado? Mas você é moleque, você é moleque, vai jogar a Copa agora. Tá feliz, o treinador gosta, pô, porque é outra coisa, mano, imagina você treinar, pelo Renato Gaúcho, deve ser uma resenha, parça. Nossa, ele é um dos últimos, é igual o Luxemburgo, tá ligado? Exatamente. Os caras não é desse tipo de treinador que boicota. Exatamente. Então, tipo assim, pô, mano, um moleque que tá vendo o melhor momento da vida, eu não sairia nunca. E é um time que vai pra Copa. Eu tenho certeza que o Gabigol vai pra Copa. Não, é o mínimo. É o mínimo. Quem que ele vai levar? Ah, mano, dá um frio na barriga, viu? Dá um frio na barriga. O Jô, a gente faz umas loucuras às vezes, mano, dá medo dele tirar. Vai o Jô. Expectativa. Vai o Jô, Paco. Se for pra pegar a roupa do povo e levar. Você viu, ele tem uma piada legal que o Jô, pô, é o terno, não é como que é? Não, o Luan. É. O Luan do Corinthians. Ele tem uma piada legal, marca registrada. É, não morria, inclusive, é exclusivo. Nossa senhora. Eu quase morria de reúdia. O Luan, Ainda tá, o mesmo Luan, né? O Corinthians. Tem um mêmico lá. Acho que ele foi pior que o Vaslima, né, mano? Puta, briga boi, né? Mas acho que foi. É porque o Luan, mano, a gente já pegou ele meia boca. O Lucas teve umas caixas? Ele fez gol na bomboneira, mano, de cobertura no goleiro. Lucas Lima. É. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Mas duas tirinhas desgraçadas. Duas tirinhas desgraçadas. Aí falaram que o Luan tava jogando de terno no jogo do Corinthians. Ele falou, o Luan tava jogando de terno, só tá faltando o algodão no nariz. Tá no mundo. Pô, mano, é outro cara que eu fico triste, mano, porque você vê que é molecão. Fera. Pô, ele é no Grêmio lá. Tá louco. Comeu a bola. É a mesma coisa, todo mundo que fala do Luan fala mesmo, mas tem quatro anos já é isso aí, enfim. Então, mas aí cai o que você falou, mano, o por fora ali. Eu acho que ele não ressuscita mais. Mas ele, eu acho que ele é pessoal, o bagulho dele. É verdade. Eu acho que ele, ele nem Lucas Lima. Pode botar no barcê mesmo. O Luan é novo, o Lucas Lima já é mais velho já. O Luan é novo. Ele é enganação, o Lucas Lima. Eu nunca achei que ele era essa parada toda que tu tá falando. Inclusive, na semana que vem é o Lucas Lima que a gente vai dringar. Imagina. Tá ansioso, tá tranquilo. Chocou muito no Santos. A torcida do Fortaleza falou que vai pagar a passagem pra ele. Já fica lá com ele já. O Luan não. O Luan não. Ele foi bom pra cacete mesmo. Ganhou uma Libertadores no Grêmio lá. Melhor da América. Melhor da América. O Lucas Lima fez o quê? Uma harmonização facial e um gol. Esse ano. Ele tá na estatística. Pô, você vê, ele foi meio que tipo assim, mano, é meio que igual o Ganso no Santos. Ele tava no grupo certo, tá ligado? Quem? O Lucas Lima? Ah, não, mas o Ganso é o melhor. Não, o Ganso era muito melhor, mas eu tô falando, tava no grupo certo. Eu acho o Ganso azarado, velho. O Lucas Lima, eu vou contar que é igual o Wesley. Que o Wesley... Ô, Breninho, você que sabe, lesão, às vezes você não volta a mesma coisa. Eu acho que o Ganso é azarado. O Ganso teve nos dois joelhos. A pior lesão que tem pra ter, ele teve nos dois joelhos. Não, o Ganso era a bola. Eu tô com o ligamento desligado. quando surgiu, eu achei que o Ganso era melhor que o Neymar. Aí é. É a mesma opinião, é a mesma opinião. Então, mas o pessoal fala que na base, por exemplo, ele tinha um status de... Inclusive, tinha um cara que era antes dele. Tem um que eu joguei, mano, algumas vezes ainda, quando eu tava no profissional, na... Putz, mano, aí foi a tristeza mesmo. Foi pra eu parar de jogar nessa época, eu joguei a Bezinha, tá ligado? Essa história que eu contei agora há pouco, foi da Bezinha também. Então, mano, a Bezinha, puta, aí era um campeonato, que era pra desanimar, porque aí eu já tinha passado no Capivariano lá na 1, e aí eu fui jogar na Bezinha. Aí eu joguei contra o Gianxera. E ele tava na Portuguesa Santista, pô. E contra o meu time, ele meteu três gols de falta, parça. Como assim? Três gols de falta. Bola parada, o moleque era muito bom, e na base ele era muito bom, só que aí tem a resenha interna lá, que o pai dele pedia muito dinheiro, sei lá, mano. Tipo, estragou o moleque, porque o moleque era muito bom, esse moleque aí. Ele joga futebol hoje. Fantástico, fazia matéria na casa dele. Não, ele era mais... Era melhor visto que o Gabigol. Tá, ele era o melhor na base. Eu lembro que teve uma... Ele era comparado a Messi. Então, ele era igual o Neymar, na base. Os caras, tipo, diretos, matéria do Santos, minimados aos dois. Então, ele era muita bola, ele também não... Mano, eu vi mesmo, mano. O Ganso é uma zarada, né? Você chegou a jogar contra ele? Joguei. Bola falta... Eu acho mais difícil aparecer um cara que nem o Ganso, do que aparecer um cara que... Que nem o Neymar. Que nem o Neymar. Tô com você, aí eu tô com ele. É, igual o Ganso não aparece mais. Foi bem. E é uma colocação ousada, porque o povo, né? Sim, né, mano? Presta atenção. Os Neymarzete ficam... Não tem mais igual o Ganso. Antes do Neymar, pega o Robinho. Sim. O Robinho, se não fosse mais bem falado do que o Neymar, o Robinho destruía aqui quando apareceu. Sim. E tanto que ele saiu também, já vai Real Madrid de cara, porque era enorme. Passou, sei lá, quanto tempo. Cinco, seis anos, Neymar, blá, 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 blá. Regaçou. Não tem um cara que joga que nem o Ganso, velho. Não tem. Não tem, não tem. Sabe o cara que eu gosto muito? Que aí, pô, os caras falam que ele é Gandaya pra caraca, mano. Mas que pra mim é tipo, na linha, é o que tava no Corinthians que foi pro Fluminense lá o meia. Casares. 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 Você olha ele jogando, chuteirinha preta, pisa na bola. Mano, esse cara jogando, de verdade, mano, dos que eu vejo os meias hoje, pra mim é um dos que joga mais bonito. Só que que quebra muito, então não deve ter... Mas quebra o Casares ou do... O Everton Ribeiro? Ah, não. Aí eu vou com o Everton. Não vou com o Everton. Não tem como. Mas, pô, mas posso falar? Mas porque o Everton é atleta. Então. Arrasca ele. Arrasca ele. Não, então. Mas é isso que eu vou falar. Esses dois aí são atletas. Pra mim o Casares não é nem atleta. Não, não. Os caras falam que o Everton Ribeiro é horrível. Quando ele foi pro Corinthians, tem uma história do Casares lá que... Não bater nele. Não, não. De que ele no Atlético Mineiro, quando ele tava lá, parece que ele foi expulso de uns três, quatro condomínios que ele morou lá. Só festa. Por causa de quebradeira e tudo mais. E o Corinthians falou, onde que ele vai morar aqui, né? Não botei. Lá no Serra da Cantareira. Uma casa a cada um quilômetro. Então, mas pra você ver, é porque ele não é atleta. Porque se fosse pra mim, ele passava os dois, mano. Eu vendo ele jogar, mano, de verdade, eu fiquei triste quando ele saiu do Corinthians. Porque eu sabia que ele era Gandaya, só que, pô, o Corinthians já tava um lixo. Os caras me mandaram o Tero e Casares embora. Eu fiquei desesperado, mano. Olha o que a gente tá pedindo também. Você tá vendo? Olha que a gente fica triste que sai. A régua não tá tão alta assim. Então, mas você vê, mas... Da época que tava, não tinha. Tava desesperado. Tava abraçando os dois. Agora também, agora também. O Breno, deixa de falar. O Sornosa também foi do Corinthians. O Sornosa também. O outro também dormiu. Não, então, mas fiquei triste quando ele foi. Porque eu vi o resto, eu falei, meu Deus, deixa o Sornosa aí. Só batia falta, Sornosa. Fazia mais nada. Pô, o Otero, a bola parada dele é... O Otero... O que? O Otero não sabe a parada. Não, então, a bola parada dele... Aí é um gol, vai todos um gol. Verdade, da atualidade, um dos melhores. Sim, também acho. A gente tava falando aqui da sua trajetória. Você falou os times que você passou na base e tal. E qual que foi o momento esperado, que é o de todo atleta, de subir, virar profissional. Atleta. Atleta. Nós estamos atletando. Pô, então, aí, pô, fiz essa temporada boa aí no Eco e tal. Aí, joguei contra o Osasco, que ainda não era o Dax, mas joguei contra o Osasco. Aí, eu joguei contra os caras. Tipo assim, no campeonato, a gente pegou eles três vezes, duas na fase de grupo, e uma no mata. As três, se eu não me engano, eu fiz gol. E aí, o seu Mário, dono do Bradesco, seu Mário, poderoso. Quase nada. Sem dinheiro. Me convidou. É dona Leila de Osasco. Tô indo. É nóis. Tô indo, tô indo, tô indo. O time era, pô, estrutura bizarro, viu, cara? Não, sim, eu sei. Falar assim, de estrutura, de estrutura, foi o time que chegou mais perto do Atlético Paranaense, mano. A gente tinha uma estrutura da Preu. Sério? Juro por Deus, mano. É profissional também, né? É profissional. Pô, a gente era... O que? Quando você foi com o seu Mário? Não, base. Base, que foi quando eu joguei com o Vargas, pô, que tá lá no... Tá. No Fortaleza agora também, que era ele e o irmão dele, o Douglas, os dois bons pra caramba. E aí, lá, pô, a gente ganhava bicho, pô. E o seu Mário, filho. Nossa. Aí ele era o lugar certo, mano. Ele era o lugar pra crescer. E eu tive um problema dessa parada aí, de... Que eu não posso nem falar pra não ficar chato, mas tipo, de jogador de um, jogador de outro. E tinha um cara que era bem atacante, mano. E aí teve uma situação lá que o treinador chegou pra mim e falou, mano, eu tô triste porque eu queria te colocar, mas eu não posso. Sério? Sério. Rolou, rolou essa parada aí. Tá brincando. Mas que legal que ele foi... Não podia, porque tinha que pôr o outro cara. Tinha que pôr o outro. E era assim, ó, eu fiquei tão puto nessa resenha, hein, mano. Aí, assim, essas experiências que vai fazendo a gente desgostar da profissão de jogador, não do futebol, tá ligado? E aí, tipo assim, foi uma semana que eu... Pô, eu joguei bem pra caramba, pá, entrei no jogo, aí deu a semana de treino. Aí esse cara viajou pra cidade dele, ficou a semana toda lá, eu treinei a semana inteira de titular, o cara voltou na sexta e foi pro jogo no meu lugar, mano. Aí não, mano, aí eu falei, ah, não, aí está no sério. Essas coisas que a gente estava conversando aqui com o nosso primeiro convidado, também jogou já e está mais velho, a gente fala, mano, o que que faz você parar, assim? O que que desanimou? Porque, assim, aqui tem muito jogador no Brasil, muito mesmo, assim. Muito? Muito, cara. Só que são pouquíssimos que conseguem, né? E aí tem todas essas paradas, assim, que às vezes a gente não faz nem ideia, né, velho? De por que com um cara bom não vira. Porque tem que ter esquema, às vezes você tem que ter costa quente, não basta ser só bom e tudo mais. Isso é uma merda, né, cara? Cara, e aí você vê, mano, aí imagina, moleque, aí você faz uma... Aí você pega o histórico, minha cabeça estava como? É um molecão. Aí eu fiz um ano legal na Lusa, fiz um ano legal nacional, fui para o Atlético, fiz um ano, fiquei lá uns meses, fui bem para caramba lá, voltei, fiz um puta campeonato bom lá no Eco, vou para um time da hora melhor, pô, está ganhando um dinheirinho, tal. E aí acontece um bagulho desse, mano, aí você já está há três anos vindo legal e, tipo, só batendo na trave, aí você fica, caraca, mano, aí você vai ficando desgostoso, você fala, se eu não arrumar um cara para me bancar nos times, né, de contato e tal, não vou sobreviver. E você ficou muito tempo nesse... Então, aí fiquei um ano, porque quando fechou o ano, que eu já estava com 17, a gente, pô, jogou o Paulista e tal, o nosso time também bom para caramba, mano. O Vicentinho tem um parceirão lá que está jogando lá na Ucrânia, pô, time bom, mano, você é muito moleque do time. E aí, tipo, eu tinha um parente na Bahia, que morava em Vitória da Conquista, e ele falou, tem um time aqui e tal, aí eu vi lá a Vitória da Conquista, lá na Bahia, mano, era a terceira força lá, o time é muito bom e uma puta estrutura. Mas a base sempre teve estrutura. A base boa pra caramba, e lá os caras jogavam sub-18. Então, era muito perfeito pra mim, que eu saía aqui e chegava lá com 18 anos pra jogar. E lá que eu comecei a treinar com o profissional, mano. Joguei, fiz um... Como é que fala? Sub-20. Não, então, fiz o sub-18, campeonato baiano. A gente perdeu na semi pro Vitória, e eu... Nossa, esse campeonato o pai jogou, mano. Que legal, hein? Nossa, essa baga... E lá eu tomava, tipo assim, ó... Eu tomava uns 10 comprimidos por semana pra engordar, mano. Eu ganhei uns 10 quilos lá, era magrelão. Você sabe do que que era? Ah, sei lá, coisa pra car... Você sabe do que que era? Coisa pra car... Você tá precisando? Pô, tem um episódio... Minha mãe me deu uns 10 comprimidos. Ele tá tomando 10 por 6 anos. Ele tá tomando 10 desse por hora, meu menino. Aí não sei, aí não é a coisa. Pô, e tem uma resenha da hora lá, mano, que eu cheguei lá. Inclusive, mano, lá foi onde eu joguei que eu acho que um dos dois melhores jogadores que eu joguei na minha vida, assim, de atleta, tá ligado? Que... Na verdade, tinha, tipo assim, tinha uns quatro caras lá que eram muito diferentes. No Nordeste tem muito jogador bom, cara. Tem. Muito jogador bom, só que os caras não saem de lá, não saem... Não tem como. Não tem como os caras saem, mano. Os caras não têm um contato. Tipo, como é que vai? No escuro? Pra São Paulo? Do nada? Essas histórias aí é um ou outro, mano. Lá tem muito jogador bom. Eu joguei com um moleque que chama Rael, mano. Pô, ele nem joga mais bola hoje. E eu vou mandar esse episódio pra ele, mano. Não, não, não. Pô, o moleque era do interior da Bahia, mano. Eu brincava com ele que a gente jogava com uns bolivianos no nosso time lá. E eu falava, ô Rael, fala devagar que eu entendo o que os bolivianos falam e não entendo o que você fala. Então, rápido que ele falava, mano. Baiano, tipo, mano. Tá ligado? Oxente, oxente. Lá do lugar lá que não sei nem o nome. E, mano, ambidestro, cabeceava, batia a falta. E um monstro fisicamente, meia. Mano, esse moleque, esse moleque era um absurdo, mano. Que eu via ele jogar, eu falava pra ele, mano. Eu falava, mano, se eu fosse pra São Paulo, você ia jogar em time grande. E eu até que eu tinha a brisa de trazer os moleques, mas eu falei, ah, coitado, viu? Eu já vim chutado de lá, já puto. Vou levar a combo, velho. Joguei com um japonês, que também, que era um outro moleque, que era um fenômeno, mano. Que é o Tenta. O japonês corre demais, né, cara? Não, esse moleque, o nome dele é Tenta. Tenta Maeda. Meu parceiro até hoje e tal, tá em Portugal. E como que era no vestiário? Ah, mó resenha, mano. Nossa, o Renanzinho. É que o Renan tem a história de apelido de manja, tá ligado? Não, não. Não, tô brincando. É que ele tem apelido de manja. Eu nem peguei, tá vendo como que era o fogo? Tá ligado. Não, quem conhece, vai saber que ele gosta de manja. Ah, não, Renan. Quando você veio de novo, qual é o seu apelido? Eu não sei. Eu tô dizendo aqui. Desnecessário. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Quando ele voltou, o pai dele falou pra mim, falou que o apelido dele lá é manja. Ô, poupa e fala, mano. Não, mas é brincadeira que a gente tá brincando. Não, essa resenha é fera, mano. Não corta, editor. Não corta. Essa daí é o que é dito. É que eu nunca vi ninguém que jogou com ninguém com... Eu já joguei contra o japonês. Rapaz, é cinco pulmão que os caras tem, mano. Não, é bizarro. Os caras correm demais que não dá pra você ver. A tática dos caras é absurda. Os caras são muito obedientes taticamente. Então, isso era um puta diferencial lá, mano. Ele era muito técnico, tá ligado? Ele fazia uns... Muito bom. O Flamengo era muito bom, mano. E assim, você via uns bagulho de brasileiro mesmo. Os caras viravam o jogo pra ele e dominavam aqui. O Neymar, o que é que era muita bola? Já tinha nessa época, já? Já tinha, já tinha. E aí, mano, o nosso time bom pra caramba. E aí, teve um jogo... A primeira... O primeiro jogo nosso contra o Vitória. Aí... O primeiro não. O primeiro do mata-mata. O primeiro da semifinal. Aí, o treinador ficou meio receoso. Falou, pô, você é magrinho e tal. Vou te poupar. Vou te tirar nesse. Eu falei, firmeza, mano. Aí, a gente foi jogar no Barradão. Levamos cinco dos caras. Ele me colocou faltando três minutos. Eu entrei e fiz o gol ainda. Foi cinco a um pra nós. Tinha até no meu DVD esse gol aí. E aí... E aí, mano, e aí eu pegava... Toda vez que eu jogava contra os caras, mano, eu bagunçava. Tanto que eu tava muito crente que eu saía com os caras e ia me chamar, mano. Pra ir pra lá. Que eu tava fazendo uns jogos bons contra eles. E aí, enfim, aí comecei a treinar com o profício. Olha o que acontece lá, mano. Dinheiro pouco. Nordeste, mano. Normal, os caras não pagam. Joguei em outros lugares lá no profissional. Mas... E a transição era muito ruim porque, tipo assim, pô, se você tá na base, você ganha 500 reais, aí você vai subir profissional e vai ganhar uns 500, tá ligado? Uhum. Putz. E aí, pô, aí, pô, eu quero ser jogador, cara. Quero ter uma família, quero comprar uma casa, andar com um carro. Não tem como, mano. Quero viver a vida aqui, mano. E na época, e na época, você não era da igreja. Como você ia quebrar com 500 conto? Não, e nessa época eu tava consertando. Eu tava consertando. Eu tava consertando nessa época. Tava ficando bonzinho já. E eu já não roubava os calçãos dos clubes, tá ligado? Porque, pô, isso aí não existe, cara. Ah, não. Isso aí daí não é nem roubo. Isso aí é, pô. Nem entra como pecado, né? Tá dando. Pô, do Atlético voltei com uma sacola. Instrumento de trabalho. Voltei com uma sacola, pai. Que isso. Os caras perguntam se ele era roupeiro. Distribuindo a quebrar. Aí é, pô. Os caras perguntam se eu já roupeiro do Atlético. Atlético Paraná, se tiver vendo aí. 2005 lá. Foi mó aí, galera. Desculpa aí. Aquela defasagem. Então, vai. Os caras com o uniforme vai pra jogo. Você pega isso. Tá falando de seis coletes aqui. Os caras não tinham o uniforme pra ir pro jogo. Pô, eu vim com tudo. Calção, colete, camiseta. Rapaz, tinha com um milhão. Sem calção um dia desse. Aí, nessa época aí no Conquistão eu já tava parando. E lá foi muito da hora, mano. A cidade muito da hora. Aproveitei. Aí, fiquei mais um ano lá. Aí, pra você ver como que eu era. Aí, dava um ano. Eu já via que não ia ser o que eu queria. Eu já, pô, vou embora. Não vou ficar. Aí, nessa mão de ir embora, eu vim embora. E aí, foi quando eu fui pro Capivariano. E aí, eu não fui contratado lá, mano. Meu primo, ele foi emprestado do Palmeiras pra lá, né? E aí, ele falou, mano, vem passar uns dias aqui em casa. Eu falei, Vini, preciso treinar, mano. Subi 20, tá aí. Eu tava com 19, né? Quando eu cheguei e tal. E não, preciso, tá ligado? Preciso jogar, mano. E ele falou, não, vem aí, mano. Aí, eu falo pros caras deixar você treinar. É, o Vini. Falo pros caras deixar você treinar e tal. E ele chegou grandão, né, mano? Tá no Palmeiras. Tá louco. E aí, eu comecei a treinar só com os caras, com os... Tipo, apresentou, falou, ah, tá, o meu primo vai ficar em uma cota, vai morar comigo e tal. Ele vai treinar essa semana. Aí, os caras... Tinha acabado de começar o Paulista, primeiro jogo. Aí, os caras viajou, o treinador era o Ivan Baitelo, tá ligado? Que era o treinador do Mirassol quando o Palmeiras levou seis, mano. Ele era esse treinador aí. E o cara... Foi depois ou foi antes disso? Depois, depois. Foi depois. E aí, o Cabo Variano tinha acabado de subir, montou um time bom, mano. Tinha montado um time bom. O Rodolfo, que é o atacante lá do América Mineiro que fez um puta campeonato ano passado, tava lá. Ele tinha acabado de também começar a jogar nos profis e tal. Gente fina pra caramba. E aí, trouxeram jogadores, tipo, ah, um jogador que tá lá no Grêmio e não tá sendo usado. Tá ligado? Trouxeram. Então, montaram um time da hora, mano. Tinha um cara lá, mano. O Douglas, que jogou... O Marlon, que era do Corinthians, zagueiro? Sim. Tava com a gente lá. Eu tava com os caras, né? Tava com a gente. Tava com a gente. Coitado. Eu era juvenil. Eu e o goleiro lá, que era o Wesley, eu era um dos únicos 9 e meia do time. O resto era todos os caras mais velhos. Então, o Marlon tava lá. O Douglas, goleiro do Juventude agora, que foi do Corinthians, foi do Grêmio. Do Bahia, né? É, do Bahia. Ele tá no Juventude agora. Catapapreula. Era o nosso goleiro lá. Então, tinha vários caras. Mano, o Hélio, que jogava no Santos e tal. Então, mano, quando o primeiro jogo, o capitão do time que... Agora eu não lembro se era o Hélio ou o Lombardi, mano. Um dos dois tava suspensa e ficou pra treinar com os não relacionados. E eu tava treinando com eles. E aí, numa atividade lá de... Tá ligado? De driblar e finalizar. Sim. Então, dois gols e tal. Aí, um contra um. E aí, mano, tinha que treinar pra preula lá. O Amaral tava lá, inclusive, mano. No... Que não vai chegar nessa resenha. O Amaral dá hora pra caramba. Tem a resenha que ele vai querer puxar que acho que não dá pra falar não, viu, mano? Acho que dá. Não dá pra falar tudo. Tem umas que não tem como, mano. Não tem como. Aí, não tem como. Tem como, mas vai nessa que dá. Tá, tá. E aí, enfim. Aí, eu fiz esse treino, mano. E aí, eu baguncei nesse treino, mano. Baguncei. Fui mó bem mesmo. E ele tava treinando. E aí, os caras falaram. Caraca, o moleque é talentoso, né? E tal. Aí, quando voltaram, eu comecei a treinar com os caras, tá ligado? Comecei a treinar com os caras. É. Comecei a treinar com os caras. Então, eu treinava. Pô, entrava no lugar do meu primo nos treinos, tá ligado? Meu primo pica, tá ligado? Tava bem pra caramba e tal. Chegou como revelação. Contratado. E o meu primo, mano. Empresário dele na época... Pô, não posso falar o nome dos caras, né, mano? Mas... Empresário dele era pica, parça. Tava... A ponte tava lá na Espanha, na época do Neymar, lá no... Do pessoal lá, né? Eu sei o que é, mas não vou falar. E aí... Não vou fazer com você, não, tá? É. Não vou falar o nome do meu treinador dos gregos. Ah, se você deixar eu falar... Não, não fala. Não fala que não vai falar. O cara que não pode falar que não vai falar, você quer falar, mano. E aí, o meu primo tava me dando mão moral, né, mano? Já tava me empurrando, pá, tipo, pra os caras me ajudar e tal. Fechar contratinho. E aí, eu tava pra fechar um contrato progressivo lá, tá ligado? Três anos. E eu, molecão, dezenove, tava... Mano, eu falei, pô, tô... Isso é da hora. Treinei com os caras brabo. Então, tipo, não vou chegar no escuro no ano que vem, tá ligado? Os caras vão me conhecer. E aí... E eu ia bem nos treinos, mano. Fazia gol nos coletivos. Eu ia bem, tá ligado? E aí, mano... O meu primo falava assim pra mim, mano. É... Mano, você fica esperto. Porque os caras tá sempre de olho nos moleques mais novos, tá ligado? Tipo, não fica dando conversa pra empresário. Que os caras vão acabar te enrolando. Eu, não, Vini. Tá suave, tá de boa. E ele conta essa resenha até hoje. Ele fala, pô, você é muito burro. Era pra você estar, tipo, bem, tá ligado? E aí, o Regis tava lá. O... Que era do São Paulo. Que, mano, o que joga aquele cara também, mano. É um absurdo, mano. É que ele tem, mano... Tem uns problemas pessoais dele lá e tal, mas... Qual é o Regis que é o zagueiro? O lateral, pô. Que fez aquela jogada. Deu uma touca e uma caneta lá contra o Paraná. Ele no São Paulo. Vocês sabem quem é? Eu sei quem é o Regis. Bola pra caraca, mano. Joga muito com ele. E aí, enfim, o empresário dele... Ele tinha vindo do Botafogo, eu acho. O empresário dele... Tava trocando ideia comigo, tal, tal. E liga e conversa, tal. E normal, mano. Só jogando conversa fora. Aí, numa dessas, os caras tinham acertado pra assinar o contrato. E aí, o... Esse empresário aí, ele me ligou num dia lá e perguntou se eu já tinha assinado. Não, tal. E aí, eu falei que não, pá. Ele desligou. Tipo, parecia que a ligação tinha caído, tá ligado? E ele tentou atravessar a negociação, parça. Ele tentou ligar direto pros caras pra... Tipo, pra resenhar, tá ligado? E falando que era meu representante e tal. E os caras estranharam. Porque na negociação, mano, que eu me lembro, assim, de cabeça, até o treinador tinha um pedacinho do passe meu e ia ficar lá. Tá ligado? Sim. Então... Eu não sei se... Aí, enfim, mano. Deu essa treta. E aí, quando os caras mesmo ligaram lá pra fazer o contrato, o empresário dele já ligou aí e tal. E aí, os caras da empresa ficam puto comigo. Porque, mano, quem que é o Breno, tá ligado? Os caras estavam me ajudando. E aí, eu meio que me queimei. Tipo, fechei as portas da empresa. Final do campeonato, o meu primo voltava pro Palmeiras, tá ligado? E... E assim, mano, teve... Teve alguns episódios meio difíceis lá, tá ligado? Interno lá. E, pô, não tinha força, né, mano? Não tinha força. Meu primo tava bem, mano. Eu ia voltar pro Palmeiras, pá. Embora eu fosse bem relacionado, todo mundo gostasse de mim e tal. Os caras me mandaram embora, tá ligado? No final do Paulista. E eu fiquei muito triste, mano. Porque a gente ia passar da primeira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo. Aí... Não, a gente passou da primeira, que foi contra... Se eu não me engano, Caxias, eu acho. Aí, na segunda, a gente ia jogar contra o Botafogo no Newton Santos, mano. E aí, a maioria dos jogadores iam sair. Tá ligado? Porque era empréstimo até o final do Paulista. Aí, os caras iam ficar renovando por jogo. Só que a maioria já tinha voltado pro clube. Então, eu tava cotado. Treinei na semana pra ir pro jogo, tá ligado? E aí, mano... Lanchinho da madrugada. Pô, cheguei lá num... Num treino numa segunda-feira e o diretor só entrou e falou, ó, pega suas coisas e pode ir embora. Desse jeito? Poucas assim, poucas ideias, mano. Nossa Senhora. Fiquei triste, mano. Fiquei triste. Aí, eu fiquei zoado. Fiquei zoado. Sem entender nada. Só depois de... Sem entender nada. E eu me senti mó constrangido, né, mano? Porque eu era mó benquisto no grupo, tá ligado? Os caras me ajudaram pra caramba no campeonato lá e tal. Nossa senhora, os caras sem... Aí... Enfim, mano. Aí, pelo que eu entendi, mano, depois eu tive uma conversa breve lá com o Amaral, que o Amaral me ajudou pra preula lá, tá ligado, mano? Foi um cara muito 10. Pô, treinava que era um absurdo, tá ligado? Passava mal correndo do lado dele, mano. Acabava os treinos, ele fazia tirinho de mil. Todo treino. Tiozão, mano. Tiozão. Ele dava aula, mano. Quando eu e meu primo brigava, porque meu primo é igual, mano, no Gato e Rato. A gente brigava pra preula. Se não tem problema com a família. Brigava, tipo, de resenha. Brigava, ele ia mandar o Iapé pro treino, tá ligado? Que eu morava meio longe. O Amaral chegou lá já me buscar pra ir treinar, tá ligado? Então, tipo assim, me ajudou pra caramba, mano. E aí, ele falou que devido aos problemas internos, o cara não ia bancar pra eu ficar lá não, tá ligado? Então, era fogo, mano. O bagulho era fogo. Foi uma época aí que, tipo, eu fiquei muito decepcionado, assim, com o desfecho, tá ligado? Sim, sim. Não, imagina. É frustrante pra caramba, né? E você vê, mais um ano, tá ligado? Você faz outro ano bom, tá, pô, de novo na trave, mano. Entendeu? Aí, você vai perdendo o gosto, mano. Tem um monte de gente, né? Depois dessa mão aí, mano, aí eu rodei uns times no Nordeste, joguei, tipo, os estaduais lá, joguei umas primeiras divisões, mas só barca furada, tá ligado? Tipo, primeira divisão, mano. Aí, eu já comecei a desgostar do bagulho mesmo, tá ligado? Peguei um clube que não me liberou, que eu tenho até uma causa na justiça aí, que quando sair eu pago um churrasco pra todo mundo aí, porque de multa que deve ter, parça. Porque o bom futebol é assim, né? Eu trabalhei um ano, você põe na justiça, o meu contrato era de cinco, os caras têm que pagar os cinco. Sim. E aí, o cara, tipo assim, eu assinei uma rescisão e o cara engavetou, mano. Não te pagou nada. É, tipo, não me falou. E aí, eu só descobri quando eu cheguei num clube, lá no Nordeste, num time que eu fui jogar lá e tal, que ia jogar a primeira lá de Sergipe, eu acho que foi, essa viagem. E aí, os caras, na hora de eu assinar o contrato, os caras da entrada, eu falei, não, você tem contrato aqui com outro time lá, tá lá no BID lá, mas quatro anos. Como assim, mano? Assinei a rescisão, assinei a rescisão, os caras não me pagaram e o cara engavetou o bagulho. Aí, eu tive que botar na justiça, aí, pô, você vai tomando uma canseira, tá ligado? Você vai tomando uma canseira, mano. E a vontade vai ficando como? De continuar? De tentar? Pô, e eu era mal querido, mano. Eu desenrolava nos treinos, os caras gostavam. Lá em Sergipe mesmo, eu era o magrelinho, mano. Eu era o magrelinho do time e os caras me bancavam da fase de letra, eu arrastava, mano. E aí, chegou uma empresa lá no time, que geralmente com esses times menores, chega uma empresa que banca o salário de todo mundo, né? Os caras do Rio já queriam me levar pra uma empresa deles, mano. Então, tipo, eu era bem relacionado pra caramba. Os caras gostavam de mim, eu era, tipo, treinava. Nessa época aí, eu já tinha a consciência que eu tinha que treinar, né? Porque demorou também pra caramba. Que era manhaca. E aí, mano, e aí você vê, mano, você vai acumulando muita experiência ruim. Teve um time do Nordeste lá, mano, que tinha bagulho de aposta, mano. Não posso nem abrir o time, né, mano? Mas teve um time que eu joguei lá no Nordeste que o bagulho e os caras combinavam resultados, os caras chegavam com as maletas de dinheiro lá. Aí os guerreirinhos ganhando dois contos, um conto, os que subiam da base ganhando 300 reais, tá ligado? Esses times do Nordeste, aí os caras chegavam com a maleta lá cinco mil pra entregar o jogo, cada um. Ui! Como que não entrega? Pô, mano. Meu irmão, só faz sem entregar. Dois e meio. E era bagulho de casa de aposta, tá ligado? Do seu vertinho. Dois e meio, fastego ou contra. O quê? Era fogo, mano. Que aí, pô, aí, tipo assim, quem não quer, os caras tiram, tá ligado? Tira, tira daí. Então, mano, você vai jogar a bola e você tá lá no outro lado. Era cincão o quê? Pro grupo? Não, pra cada um. Cincão pra cada um? Pra cada um, né? Meu amigo. E quando os caras não tentavam comprar só dois, tipo, comprava o atacante e o goleiro só, tá ligado? Ainda tem esses esquemas aí? Pô, parceiro, você fica como? Sabia não, hein? Sabia não. E aí compra o goleiro. E aí você se matando lá na frente, vai uma bola e entra. Você entendeu? Aí teve o episódio lá que um brother que tava comigo lá, a gente na barca, ele falou, não tô, mano, tô fora desse jogo aí. Eu nem tava indo porque eu tava com esse B.O. aí, tava com uma pendência lá. E... E aí, não vou, mano. Não entrego. Os caras falam, então tá fora. Vamos botar o outro, tiraram ele, não foi nem relacionado. Os caras entregou, mano. Me fala uma coisa, o cara mais resenha que você jogou junto foi o Amaral? Puts, acho que foi o Amaral, mano. Ele é muito resenha, no dia a dia ou é... Mesma fita que a gente vê na televisão, mesma fita no vestiário, mano. Mesma fita no vestiário, Pô, tá louco? Teve Brasil e Argentina aqui no estádio do Corinthians e todo mundo pra assistir o jogo teve que fazer o teste do Covid e pagou o ingresso. Pô, teve esse resenha, Eu quero ver o dinheiro de volta do teste. Eu quero ver quem vai reembolsar o meu teste. E ele tá no Puneimar, né? Quero ver o teste. E o Neymar, o Neymar é que... Não, e as resenhas de vestiário você pega assim, ou o parceiro, tipo assim, a gente que essas resenhas velhas do Nordeste lá, ele resenha com o Michel Salgado. É. Tá ligado? É, mano, não exige. O cara é pica, mano. Tá louco. Ele foi referência na bola mundial. Na bola mundial, mano. Isso é louco. E, mano, e assim, é engraçado, mano, você vê que os caras mais cobras são os caras mais da hora. Pelo menos, assim, os que eu tive a oportunidade de jogar junto, tá ligado? Quando eu tive nos clubes, enfim, nas situações melhores, mano, os mais cobras sempre são os mais da hora. Que mais dava assistência pra uma molecada, que dava uma atenção. Tinha uns trotezinhos, né, mano? Os caras me alupravam. Os caras que sabem a correria também, né? Os caras sabem, tipo, o que você precisa passar, tá ligado? Exato. E aí te dá as dicas, né? É bom ter essa galera. O Alex falou a mesma coisa, né? Que agora, que mais velho, ele vê que os caras que cobrava é porque sabia que ele podia render, tá ligado? Sim. Exatamente. teve uma resenha, mano, de vestiário, que eu, pô, molecão, com as cuecas e aquelas four men que você compra de 10, tá ligado? Sim. Aí os caras, só as cuecas chiques, creme. Aí teve uma mão lá que os caras pegou as cuecas, rasgou todas as minhas cuecas lá no vestiário, tá ligado? E falou, moleque, você tá jogando no time, pô, há um, pai, comprou uma cuequinha da Calvin Klein, tá de brincadeira. Eu tive que comprar uma parte de cueca. Pô, Oxê, é fiscal de cueca agora, caralho? Você é louco? Vou falar pra você, bola, os caras, cada dia planejando uma história pra pegar alguém, mano, você não pode, é o que eu falei, você não pode dar... Banho, banho eu não podia, tipo assim, pô, acabou o treino, vou tomar banho, mano, eu tô tomando, entrou um cara mais velho, aí eu saía, ficava aqui, ó, esperando pelado. Os caras tomavam banho pra eu voltar. Comer, né? Aniversário, ovada no cara em mim, tá ligado? Em todo, eu tomei ovada o Paulistão inteiro, mano, porque era tipo, os caras pegavam o aniversário antes e pegavam o mais novo, tá ligado? Mas você, por exemplo, na época da portuguesa, você chegou a pegar uns veneno também, de, pô, trem lotado e o caramba e treinar tudo. Pô, pra caramba, mano. Pô, eu tenho uma resenha que eu sem dinheiro lá, eu não treino lá, eu dormi na beira do... Na beira do... Da Ayrton Senna lá, tá ligado? Aquela... É Ayrton Senna é o nome daquela... Daquela estrada lá, né? Sim, sim. Avenida Ayrton Senna lá, sei lá. É porque o Tietê fica lá. Apesar que quando treina na portuguesa, você treina, você pega... No Canindé mesmo. Você se troca no Canindé, pega um busão e vai até o fundo lá. Então, mano, tinha a mão que a gente saia com o ônibus de lá e tinha a mão que a gente tinha que ir direto. Aí eu tinha que descer na penha, pegar o que era a Lux. Ah, você já fez isso. Aí ia diretão, mano. Um bagulho rolé, mano. Você tinha... Ou eu descer numa estação que eu não sei o que... Depois de Guaraná, ia andando no trilho. Nossa, mano. Pra chegar no CT do Tietê. Eu não sei se você fazia isso. se você fazia isso. Não, então. Lá nessa época ainda a gente tinha estourado porque tinham colocado um ponto lá. Porque nas antigas não tinha. Puta, é verdade. É, só 8 ou 8. Esse que era a Lux aí parava na frente. Mas mesmo assim, pô. Você é de Osasco, mano. Era 15 bols de ação, barco. É louco. É. É lendo, hein, mano. Aí tinha que pagar pedágio. Pô, de... Essas resinhas de passar fome, esses bagulho aí, mano. O Rogério tem uma história de trem. Se ele te contar aqui, você não acredita. Valeu, Rogério. Conta o que você gosta. Por favor, cara. Eu só tô te pedindo uma vez na vida. Trem lotado, né? Na verdade, é a fita. Na época eu trabalhava na Barra Funda e eu estudava na Vergueiro. Eu fazia a faculdade na Vergueiro. E ainda não tinha aquela linha amarela. Num dia. Então saía 6 horas da tarde, Barra Funda. Nossa. Inferno na terra. E aí Vergueiro. Vários bodeazinhos o dia inteiro. Eu saía de casa 6 horas da manhã e chegava tarde pra caramba. Aí teve um dia que encontrei meu primo no meio da multidão, assim. Tamo lá. Daquele dia que tá no filme. Sendo carregado. Meu primo ali é um tal rico, assim. Só que meu primo não pegava trem. Não sabia dos rolês, tá ligado? E aí ele assim, eu falei... 37 pessoas entre um e outro. Todo mundo aí falou... Pô, o que você tá fazendo? O que é que é que é? Eu fui montando pra faculdade. E aí vi um monte de pessoa participando da conversa. E falava assim, então... Um monte de gente toda... E falava aí, um olhar aqui, ó... Trem lotado, aquela coisa. Aí eu falei... E ele assim, eu vejo que ele super desconfortável no óculos, todo torto, assim, caído. Aí eu falei... Tá vendo agora? Eu vi, né? Aí ele falou, mano, eu sabia que era assim não, velho. É assim todo dia. Falei, meu irmão, isso aqui é todo dia. Isso aqui é natural. Aí eu falei... Teve um dia, irmão, que o trem tava tão lotado aqui que eu fui embora com uma calça que não era nem minha. Meu irmão, na hora que eu falei isso aí... Pô, já perdi, mano. Na hora que eu falei isso aí... O vagão inteiro, assim... Todo mundo rachando o bico alto, assim. Passava estação. Os caras com uma calça que não era nem minha. Aí ele pôs o cavaleiro na boleta. Pô, mano, eu já vi, mano. Quero pisotear. Ô, sabe aquela da Zona Leste aí que você tá falando, Guainá? Já peguei assim, ó, das veinhas que ficavam na porta, viado. Aqui, ó. Com o pé pra as pessoas caírem, parça. A veinha? Pô, Deus que tá no céu, mano. As veinhas. Aí, ô, o bagulho pisoteava. O povo era poucas ideias, né? É poucas ideias. Já perdi fone, mano. Boné. Já saí sem sapato do bagulho, tipo, daquela... Ai, caraca, tem que descer. Pô. Aí achou a calça do Rogério. Saí do bagulho, eu falei... Só que não é nem meu. Os veneno, mano. Os veneno, mano. Os veneno, mano. As veinhas colocando o pé embaçado. Você vê, a gente fica tão traumatizado que depois que eu comprei um carro, parça, que aí tava lá da época de... Sei lá, 19 anos, nunca mais quis andar. Nunca... Não lembro a última vez, mano, que eu andei. Deve ter andado aí uma vez ou outra de noite. É trauma, mas eu nunca... Pô, e não sou rico, não, mano. É carro simples mesmo. Eu falo, não, vou botar gasolina. Vou botar gasolina. Vou botar o... Não, não tem lugar de mudar, né? Tem coisa que não tem problema. Bem na minha vez de ser adulto, hein, né? Tem cara que passa isso a vida inteira jogando, velho. Pra fazer... Paulinho. Você lembra da história Paulinho, Elias... Pô, o Paulinho era do Paeque, pô. Desse pão de açúcar aí. Pô, lugar pica também. Teve outro cara que saiu de lá também, não foi? Pô, além do Paulinho tinha... Pô, saiu vários, mano. Saiu vários. O... Como que é o nome daquele... Acho que aquele volante que jogou no Corinthians, o Boquita, saiu de lá. Boquita. Boquita. Lembra dele? Calma, onde que foi, parece, Boquita? Foi Bahia. Golulinha. Jogando, mano. Golulinha, sumiu. Sumiu. Que era um fenômeno. Fenômeno. Por que que você jogou e que tá ativo hoje ainda e... Bem. Bem. Então, mano, que eu joguei, mano. Aí tem o Gui que tá na Arábia, né, mano? Que tá bem pra caramba. É, então. O Luan, que eu falei pra vocês, por exemplo, ele não tá mais correndo lá nos profins, então. Ele tá correndo na Varza, mas... Tá ligado? Fez um dinheiro. Tá bem também. É, aí tem, mano... Aí tem a galera do Cavariano, né, mano? O Marlon que tá no Cuiabá, tem o Rodolfo que tá na América. Ele perdeu uma chance boa no Corinthians, eu acho, o Marlon, cara. E ele não é mau zagueiro, não, mano. Ele é mau zagueiro. Ele sempre chega. E ele tava numa época lá que tava carente de zagueiro. Ele entrava direto. Exato, mano. E ele era o cara que tinha um passe bom ainda, que fazia... Na ponte, ele foi muito bem, que foi quando o Corinthians trouxe. Foi nas finais lá que o Corinthians pegou a ponte e tal. Sim, sim. Então, ele era bom jogador pra caramba, mano. É verdade, ele tava naquele grupo lá. Tá, tá. Da ponte que o Rodriguinho deitou, não foi esse jogo aí? Pois é. Time bom, mano. Clayson tava lá na ponte. E quando você resolveu desistir, você fala assim, pô, isso aqui não dá mais pra mim, cara. Pô, mano, então. Aí eu passei esses... Faz meia hora. Como assim desistir? Como assim? Não, não é louco. Vou mandar meu currículo aí pro meu link do DVD. Já deixa aí. Rapaz, tem o treino amanhã, como é que eu desisti? Não, pô. Aí eu dei tanta cabeçada, mano. Aí a última vez ainda foi na loucura, que eu tava com uma proposta pra jogar fora, né? Aí rompi o ligamento a primeira vez. Putz. Aí o treinador veio de fora. Veio de fora, sentou comigo, trocou ideia. É o Nino? Você quer ir? Quem? Não, tô te perguntando. O quê? O treinador. Não, não, não. Ah, tá, perdão. E aí o treinador, ele era o... Isso quantos anos? Pô, aí foi, sei lá, tava com 21. Acho que foi a última vez. País pra fora, Itália? Não, ia pros Estados Unidos, mano. Estados Unidos. Barca boa lá, mano. Barca boa, tá ligado? É, qualquer lugar, né? E aí tava tudo certo, né, mano? E eu tava indo com muita mordomia, né, mano? Porque no geral, pô, tem uns cara bom que vai, que é tipo playboy, tem uma grana, mas, pô, um molecada maluqueiro que jogou assim, mano, não... Né, a gente chega com mais espaço, né? E aí, pô, o cara veio de lá dos Estados Unidos, trocou uma ideia comigo e falou, ó, eu te espero lá um ano, mano. Seguro a mesma proposta que eu fiz pra você, se trata e você vai. Nossa. Aí, de bate e pronto, eu falei, não, fechou, né? Tô, não fechado. É, não, tô fechado. Como que não vai? Foi passando tempo, aí, mano, operei, comecei a voltar aos poucos e tal. E eu voltei bem, mano. O Rick sabe que o Rick jogou. A gente jogou junto depois que eu perei. Pô, voltei bem pra caramba. Ah, foi nessa época. Foi. Pô, você tá bem pra caramba. Voltei, pô, voltei bem. Corri pouco atrás já, viu? Abre uma área, misericórdia. Já teve alguma época ruim? Porque toda vez... Misericórdia. Moleque, parece um raio correndo, mano. E muda de... Não, futebol tá acabando, parece que tá começando, moleque. Tá correndo, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. É. Ia no culto, orava lá, Deus, me ajuda a correr. De velocidade, cara. Que os caras... Dá pra mim, tira dos caras, porque, ó, misericórdia. Pois é. Pô, mano. É assim que pede pra Deus, mano. Dá pra nem tira de todo mundo. Pelo amor de Deus. Dá só pra... Puta, é só você. Fala aí. Deixa ele terminar de falar, cara. E aí, mano, enfim. Aí eu fui... Enfim, mano. Aí eu abri a spread, a marca, né? E aí, parça. E aí eu acho que é a parte importante, mano. No mesmo tempo que você tava com o joelho... É, foi nesse meio do caminho. Isso, foi no meio do caminho. E aí, mano, aí vem uma parte muito interessante, tá ligado? E aí, a parte eu acho que é importante falar, porque... No geral, mano, acho que toda molecada tem muito esse sonho de... Pô, eu quero jogar, eu quero... É igual a gente falou, é clichê o bagulho, né? Todo mundo quer ser jogador. Mas eu falo pra vocês, mano. Hoje eu acho que nem tanto, tá? Hoje menos, você acha? Hoje é bem menos. Ah, eu acho também. Menos, né? Caio pra caramba. Esses videogame aí... É verdade. É verdade. Essa era gamer aí, rapaz. É verdade mesmo. Eu acho que muda bastante. Muda bastante. E faz sentido. E acho que tá mais desiludida a galera. Quando você vê mais gente mexendo no celular do que jogando bola na rua. Você achava que dava qualquer peneira que ia. Sim, sim. Você fala, não, vou a peneira. 600 moleques lá, lógico que dá. É, lógico. E essa simples reflexão que a gente acabou de fazer, tá refletindo no futebol atual. Sim, exatamente. Que dá uma grande... Que é, vai cair. Não tem como. Tá feio pra caramba. E aí, enfim. Aí, tipo, o que eu acho muito importante falar. Que aí, foi uma parada que eu sempre sonhei. Trabalhei pra isso, tá ligado? Eu sempre tive, pô, a crença dentro de mim que, pô, Deus me fez pra jogar bola. Mano, eu gosto. As pessoas gostam de me ver jogar. É isso, tá ligado? Deus me deu esse dom, é isso que eu vou fazer. E aí, quando chegou lá, mano, que foi, tipo, né, assinei profissional. Cheguei a jogar em alguns clubes. Ainda que não tenha sido a melhor experiência do mundo, né? Pô, você viver num clube de A1 e era, pô, o nosso time era um puta time, mano. De verdade. O Corinthians foi jogar lá. O nosso goleiro Douglas foi expulso nesse jogo. Os caras levou o Guerreiro, o Emerson. Imagina eu, mano. Moleque, tá ligado? Do lado dos caras. É, não. O meu não existe, mano. E a nossa temporada foi muito boa que a gente empatou muito fora. Né, time de interior. Então, a gente empatava muito fora e ganhava muito jogo em casa. Esse jogo aí foi 3x3, se eu não me engano, contra o Corinthians, mano. Se não me falha a memória. Ou foi 3x2 pro Corinthians. Mas, assim, a gente fazia bons jogos, né? E aí, mano, o ponto foi que, tipo, pô, eu cheguei lá e eu sentia que tava faltando. Porque a gente tem ânsia. Acho que isso pra qualquer objetivo. Isso não é só pra bola, mano. A gente tem o objetivo de, sei lá, mano, vou fazer tal coisa. Quando você atinge o objetivo, você tem aquela ideia de, pô, mano, cheguei onde eu queria. Tá, e agora? E aí, mano, aquilo não... Não tava te preenchendo. Não tava, mano. Não tava. E isso é até dolorido pra mim falar isso. Porque, pô, eu amo bola até hoje, tá ligado? Amo jogar bola. Amo esportes. Muito grato por tudo que eu vivi. Mas eu era carente do propósito, mano. Não me preenchia, tá ligado? Claro. Não me preenchia, mano. E a marca, mano, né? Em contrapartida, era uma parada que, tipo, pô, eu investia muito tempo... Até hoje a gente investe muito tempo e grana em ação social e pá. E aí, quando eu ia, mano, nas comunidades... E depois, por favor, você fala um pouco aí da sua marca, o nome. Sim, sim. Vou fazer um merchan aqui, né? É o mínimo, né? Só pra você ficar bem à vontade. Não, fechou. Eu ia ter trazido alguma coisinha pra nós, mas... Então, eu falei pra ele que eu vou mandar. Eu vou mandar uma parada aqui. Vim com o boné velho já baixando. Pra pendurar aqui, ó. Pra vocês pendurarem. Bonedinho, entendeu? Já deixou um bagulhinho aí pra nós. Já vim com o boné descascado pra ver se eles talcavam. E aí, enfim, mano. E aí... Pô, mano, eu com menos grana, ganhando menos grana, tá ligado? Mas eu, pô, fui na comunidade a primeira vez, fiz a ação lá. Falei, pô, mano, que bagulho da hora, mano. Aí me ativou um bagulhinho de mim que eu falei, mano, é isso que eu quero, mano. Aí o cara me ligou, o meu assessor que tava, né, fazendo a ponte pra lá, né. E falou, e aí, ó, o cara quer sua resposta essa semana. E aí, mano, aí foi o lado deus da história, né, mano. Que aí eu pedi pra ele cinco minutos, porque eu já sabia que eu tava me sentindo bem fazendo o que eu tava fazendo, por mais que eu não tivesse o retorno que eu tinha antes, né. E aí eu parei lá, mano, uns dez minutos e falei, caraca, Deus, e agora, né, mano? E aí, eu vou? Como é que é? Porque acho que a vida toda eu fiquei escolhendo, e eu acho que é muito, até um pouco normal a gente falar, escolher uma parada, eu falo, eu gosto disso, Deus me abençoa nisso, porque eu gosto, tá ligado? E aí, nesse dia aí eu falei, tá, Deus, e aí, o que você quer que eu faça? Porque você viu como eu me senti, né, mano? Pô, me senti vivo pra caramba, indo lá nas comunidades e estando... E aí, nesse momento foi a hora que, mano, eu senti de Deus uma parada, tipo, de Deus falar assim, olha, se você quiser aí tá tudo bem, mas não é essa cereja do bolo que eu tenho, tá ligado? Tem coisa maior. Tem coisa maior. Aí foi cinco minutos, eu liguei pra ele, falei, não vou. Ele falou, você é louco, tá maluco? A minha mãe e meu pai, pô, os dois são da igreja também, pá. E os dois ficaram loucos comigo. Como assim, mano? Pô, a sua idade, o que você vai fazer, mano? Você não fez faculdade? Pô, não, mano, não. Financiando a casa aqui. Pô, e um detalhe importante, mano, um peço importante, eu tive que fazer um... Pô, eu tive que fazer uma prova, e aí, na época, com o joelho ruim, eu fui trampar de entregador pra pagar inglês, mano. Olha isso, moleque. Deixa eu falar. Pô, foi trampar de entregador. Pô, eu fui trampar de entregador, parça. Porque, tipo, eu não conseguia jogar, não tinha a parça pra ganhar um troco. Fui trampar de entregador pra poder pagar o inglês, mano. Entendeu? Porque eu precisava passar na prova e tal. Enfim, mano, então foi, tipo, foi meio loucura, tá ligado? Foi embaçado, mano. É, mas é legal isso aí, de verdade. E é um bagulho diferente, é o que eu tô falando, mano. Acho que é importante falar, porque... Que fera, que fera. Porque, no geral, parça, a gente tem essa ideia de... Pô, eu quero, e é isso, e, né? Já era, cara. E aí, a gente não procura o propósito, mano. Porque eu acho que quando a gente cresce querendo ser jogador, não é só pelo esporte, mano. Nunca é. É o status, mano. Você olha o cara na TV, você vê ele dando autógrafo. Pô, é a primeira vez que eu li autógrafo pras crianças, mano. Eu ficava, caraca, mano, que da hora, tá ligado? Então, tipo, lá no Capariano, a gente ensinava muita camisa no vestiário, que as crianças deixavam pra todo mundo assinar, o jogador. Você se sente... Mano, é uma massagem de ego do caramba, tá ligado? E é muito da hora. Fora você jogar no final de semana, o pessoal ir lá pra te assistir, pagar, gritar teu nome. Exatamente. Se você fizer um gol, então, imagina a emoção de um 80 mil gritando o seu gol. E você muda de vida pro futebol, né, cara? Muda de vida, mano. Esse lance de a criança, atenção, a criança da nossa geração aqui, né? Não da sua. Criança da nossa geração tinha um negócio de você... É o jeito mais fácil de você ascender socialmente pra uma galera que, na maioria das vezes... Na maioria das vezes, não. Não tem formação, assim, estudo e tudo mais. E tem muita parada que, mano, todo jogador fala, que é o seguinte, eu quero dar uma vida melhor pra minha família. É clichê também. Que é outro clichêzão, mas é uma pura verdade, cara. É urgente você ganhar muito dinheiro de você não dar a sua vida assim, ó. Antigamente era o quê? Futebol e música. E a música... Olha lá. Mas é, cara. O futebol era a regra. Hoje não. Então, por isso que também... É, mudou, mudou. No Brasil, né? Porque muito craque. Hoje é funk, hoje é YouTube, hoje é... É, tem outras coisas. Uma série de coisas que você pode ganhar, você pode mudar a situação da sua família. Tipo, a próxima geração sua já nasce suave se você for um jogador de futebol. Exatamente, é. Tá ligado? Exatamente. Então, e aí você vê que... Mas eu vou te fazer uma pergunta, quero que você me faça... Seja bem sincero. Boa. Teve algum arrependimento? Algum dia você fala assim, meu, por quê? Devia ter ido, devia ter ido. Você vê esse futebol de hoje aí na televisão, por exemplo. Ah, mano. Então, hoje eu tô curado. Você não mandou outra coisa? Não chegou essa... Hoje eu tô curado. Pra vencer os cheques. Mas no começo eu não conseguia ver jogo, mano. É. Não conseguia ver jogo. Porque aí eu via muito amigo meu jogando, tá ligado? Eu podia dar nada. Podia. E aí, tipo assim, o meu arrependimento era de não ter tido paciência. Como atleta, assim, né? Falando da minha trajetória dentro de futebol. Sim, sim. Não ter tido paciência de pegar um banco e ficar quieto, entendeu? Então, eu penso muito nessa parte, mano. Desses times que você passou todos, teve um que você falou assim, pô, a minha chance tá aqui agora. Se eu não... É pra estourar aqui nesse aqui. Pô, foi no Capivariano, mano. Foi no Capivariano. Porque aí a realidade mudou muito rápido. Aquele caminho de jogar a Bzinha a 3, a 2, a 1, eu, tipo, tinha pulado tudo e eu tava sendo muito bem quisto pros caras. Ih, mano, um detalhe importante, mano. O futebol na primeira divisão, isso que eu tô falando do Paulista, que tem muito time de interior, mas a gente, pô, o maior campeonato estadual é o nosso, né? Uhum, com certeza. Então, tipo assim, o futebol muda muito, mano. O meu ano que eu joguei Bzinha, eu não fiz um bom campeonato, mano. Foi um ano ruim, meu, tá ligado? Porque eu... É um outro campeonato. É outro campeonato, mano. É pasto, é o negócio é feio. Exato, mano. Sim, sim, sim. Tanto que tem um episódio de um time da Bzinha que subiu, né? Neste ano, tinha um amigo meu lá e os caras mandou todo mundo embora, ficou com dois atletas. Vocês aí sabem qual foi o discurso dos caras no final do ano, quando os caras subiu? O discurso foi dos caras assim, ó, jogador de Bzinha joga Bzinha. Agora a gente vai contratar jogadores de A3 pra jogar A3. Olha aqui, filha da mãe. E é fogo, mano, porque acaba sendo verdade também, tá ligado? É, porque é... Nossa, que pesado. O Capo Variano subiu assim, um ano atrás de outro. O que eu xinguei, que mandou... Sim, sim. Ele gostava, era, mano, era 10 zagueiros e um cara que sabia fazer um gol. Esse era o futebol, cara. E os gramados, tipo... Horrível. Horrível. Esse Deraque que o Demetrius contou, o episódio lá no... Tá louco. A Mecano Fabril, pra quem mora... 10 a 0. 70 vezes melhor. Horrível, o futebol é horrível. Bastante jogar. E aí, quando você começa a ter essas experiências ruins no futebol, mano, aí que a gente exalta a Várzea. Eu sempre fui muito varzeano, mano. Sempre fui muito... Eu rompi o ligamento a primeira vez jogando um festival de domingo à tarde, tá ligado? Aí, isso que eu tô... Só que aí, por exemplo, rompi o ligamento, o time que eu tava jogando dos caras lá, pagaram tudo, mano. Tá ligado? Não, tudo bem, mas é... E aí, é um bagulho que você não tem no clube. Sim, com certeza. Aí, você vai jogar um jogo, aí os caras te pagam pra assinar você jogar o campeonato, te pagam um dinheirinho por jogo e eu sou, mano, jogador, mano, tá ligado? Pé de rato na Várzea, mano. Tem um monte de cara aí que ganha muito dinheiro, tá ligado? Mas, pô, aí você via... Aí, a torcida, mano. Que aí é outra fita, né, mano? Aí, você via a torcida do... Jogar com torcida é outro esquema, né, cara? Então, as minhas melhores experiências jogando bola foi na Várzea, mano. É, mas... Torcida de Várzea é outro esquema, né? É outro esquema, né? Isso, e eu era de cuspir na torcida. Eu sou, mano, eu era muito terrorista. Louco, mano. Você é torcida? Sério, cara? Tá maluco, mano. Você pergunta... Provocador mesmo, assim. Eu era, mano. Hoje eu não te vejo, assim, com essa... Com essa imagem que você tava me dizendo. Não, não. Porque hoje não é mais, né? Não, hoje não. Hoje não. Mas ainda sou provocador, tipo, driblando, essas paradas. Caramba. Ah, mas isso é recurso, né? Não é provocação. A não ser que você dê o de ir pra trás. Nem driblar que cartão... Pira a torcida não, né? A torcida é outra parada. Não façam isso, gente. Não façam isso. Não, mas aí, mano... Cara, eu vim... Eu já até falei com o Rick que a gente almoçou junto e veio uma pergunta. Porque a gente sabe que você é cristão, né? E não é cristão daquele de que fala da boca pra fora. É o cara que realmente faz, não fala palavrão, tem boa conduta e tal. E tem muitos jogadores, muitos atletas. Eu já joguei com alguns, que era da noite. E eu joguei com o pessoal que tinha a Bíblia de segunda ou terça-feira. Tinha o culto ali que todo mundo fazia. Aí, o que que... Eu e o Rick estavam até falando. Meu, tipo assim, acaba o jogo. Aí, tem um monte de cara que agradece de uma forma, assim... Eu agradeço a Deus a oportunidade. Eu tô levando até numa brincadeira aqui que você fez aqui agora. Eu sei o que você fala. Mas eu queria ver o que que você fala. Eu queria agradecer a Deus primeiramente, porque ele deu... O Felipe Mello, do Palmeiras. Ele deu a condição da gente chegar até a vitória. Sim. E no... Por exemplo, dentro do Corinthians. O outro cara, o quanto lado? Jesus não torce, o Palmeiras não torce. O Tássimo cuspeu... O cara pediu a mesma coisa. Pediu a mesma coisa. Só que o Felipe Mello tá... Não sei o que tá acontecendo. O que que você vê nessa questão? Pô, cara... Pô, difícil. Assim, ó... A grosso modo... Assim, ó... O Breno... O Breno que... O Rick quer rir, eu não sei porquê. Pode falar, não tem água aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vê, será? Vê, será? Tranquilo. Mas essa pergunta... Porque tem cara que chega lá e fala assim... É uma boa pergunta, mano. É uma boa pergunta. Não, na verdade... Até hoje é assim. O outro não. Até hoje é assim, velho. Pô, não, eu queria agradecer a Deus. Tipo assim, ele não tá agradecendo a Deus por ele, assim. Tá falando que Deus deu a vitória porque Deus quis dar a vitória pro time dele. Tipo, é isso que o cara quer dizer. E o outro time... Sei lá, é do diabo. São bandista. E aí, Deus ficou bravo. Então, mano. Ó, acho que a primeira parte é importante, mano. E aí, vai entrar o... Eu tô tirando um barato assim, mas é só pela brincadeira. A pergunta é boa pra caramba, mano. Porque eu vi muito isso. Eu vi muito mentiroso também. Muita gente fala de Jesus e traz esposa. Sim. Tá ligado? Isso daí tem muito, mano. Aliás, acho que a maioria, posso falar. São poucos jogadores. Meu tio, mano. Se o meu tio vier aqui um dia, vocês perguntam pra ele o único jogador crente que ele conheceu em toda a carreira dele, mano. Só tem um que é o... Que a gente chama de tio Du, né? Um apelido carinhoso. Que é o Eduardo Marques, que jogava no Santos. Eduardo Marques. O exército, tá ligado? O cara 10, mano. O cara 10. Um monstro. Jogou muita bola, conduta assim. E é difícil, hein, mano? Você segurar o refrão. É difícil. Na época que eu tava legal, eu ia, tipo, pô, festa na casa do Breno, que eu não morava sozinho. Às vezes eu dividia a casa. Eu trancava no quarto, tá ligado? Desse nível que eu sou besta, eu vou ficar... Então, enfim, só pra contextualizar essa parada, mano. O corpo vai sobrar. Não, mas é verdade. Não. Ou vai... Vou me trocar, vou deixar a porta, estou meio abertinho, só o corpo. Passar o corpo. Seu Jesus, estou vendo só nada. Vou fazer minha parte, vou deixar a porta se abrindo, é culpa minha. Vou deixar tudo preparadinho aqui. Se cair um corpo aqui, eu acho que... Não, tá. Não, eu sei que ele é sério. Não, eu tava... Eu já tenho uma delinha de citro. E aí, mano? E aí entrou esse outro cara aí, que é o... Ele vale a ponta pros outros, mas é... É, ele quer... Deixa o cara concluir a resposta. Que é interessante isso. E aí, mano, o que acontece? A gente põe muito Deus onde Deus não tá, tá ligado? Então, tipo assim, eu não posso ser hipó... E aí, esse Breno que tá falando é o Breno que geralmente alguém vai conhecer dentro da igreja. Porque, mano, eu fora, mano. Eu sou da resenha, os mecs, tá ligado? Eu jogava bola, resenhava com todo mundo. Eu sou conduta, tá ligado? Mas eu não acho que eu tenho que ficar... Tá ligado? Vou chegar... Monja. É, monja, vou ler, vou chegar com a Bíblia e ficar lendo pros caros. Ó, não fala palavrão porque, ó, não faz isso, não vai se drogar, hein? Não é minha brisa, tá ligado? E... Quando a gente tem mania de colocar Deus onde ele não tá, mano, são palavras ao vento, tá ligado? Então, esse bagulho de Deus tá de um lado não existe, mano. Não existe. É feio. Porque eu sempre orei, pai, que ninguém se machuque, né? Que a gente possa fazer um bom jogo. Eu acho legal. E é isso, cara, porque não tem... É até egoísmo a gente falar, Deus, que a gente sai com a vitória hoje, cara. Mas é muito cultural também, eu acho. É só uma parada nossa, assim. Brasileira, muito cultural. Mistura muito. A religião tá muito... É, eu acho negativo. É negativo pra caramba, mano. Eu acho negativo. Igual a gente tá falando em termos de conduta, os caras realmente acreditam, os caras realmente acreditam, porque eu já convivi com os caras, que tá tudo bem meter uma galha na esposa e falar em nome de Jesus depois, tá ligado? Pô, isso aí é vergonhoso, tá ligado, mano? Isso aí é vergonhoso. Eu sei até uns termos da Bíblia que dá onde eles se apegam nisso, mas pra mim é você ser infiel e se o cara é casado, ele, né, ele fez um juramento perante a Cristo. Então não é... O casamento, não é de se casar com a esposa, o cara tá casando com Jesus. Exatamente. É um compromisso com Jesus, mano. É um compromisso com Jesus, então... Mas eu sei as brechas que o pessoal fala disso daí, pra mim é tudo... Pô, e eu pensei de ver, mano. É um escritório, cara. Isso aqui tem muito até hoje, cara. Os caras vão... É os mesmos discursos, assim. É por isso que entrevista de jogador é chato, mano. É a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. Parece que passa numa escolinha. Ah, Deus me abençoou. É por isso que eu ia prestar pra ser repórter também. Eu também não. Eu mesmo. É tacar o microfone do cara. Se o cara me diz assim, ah, Deus me abençoou, pude fazer três gols. E o outro rapaz ali? Ah, então quebra os meus. Vai no outro. Não, vai no outro e fala, ó, falou que abençoou ele. E você, como foi? Não, mas no geral, tipo, Deus me abençoou ainda tá legal. Tá num bagulho fofo. Graças a Deus. Não, sim, sim. Fiz um bom jogo pra... Agora é fogo quando você entra nessa pilha, tá ligado? Putz, seria um sonho entrevistar esse cara um dia aqui, né? E Deus sabe de tudo. Mas ele fala muito dessa forma. Eu até um dia queria perguntar pra ele. Ele fala, Deus capacitou a gente pra gente... Mano, não é isso aí. Deus te deu o talento, o dom. É que é fogo. Os caras, pô, esses bagulhos aí. Os caras, pô, lêem um versículo e é isso. Pô, o versículo fala que eu sou pecador. Aí os caras se apoiam nisso pra atrar a esposa. Então, tipo assim, ó, Palmeiras ganhou do Corinthians, então o Jesus nunca capacitou o Corinthians hoje, mas capacitou... Eu acho que é uma frase muito... Não, então... É muito mal colocada. Eu tinha um treinador. Mas é legal a fé do cara. Eu tinha um treinador que ele falava assim pra mim, ele... Ele falava assim, ô, Breno, você é jogador de Cristo? Eu falava, eu sou. Ele falava, é pra isso que você não faz gol, né? Jesus não jogava a bola. E tem... Ó, eu fui dar a bola e tem um outro... Tem um ditado também, né? O quê? Jogador que não bebe, não fuma... Não chega. Cansei de ouvir isso, mano. Cansei de ouvir isso. O cara fala, moleque, não vai nada, não vai... E o jogador que não faz isso, fala que não vinga. É, os caras falam mesmo. Cansei de ouvir, cansei de ouvir. Mas talvez o ícone desses caras, talvez... Ou pelo menos ficou com essa peste, eu digo, desses religiosos, cristãos, seja o... Kaká, né, velho? Desse ponto de vista. Que me parece o cara com conduta, assim. Conduta, conduta. De faz e tal. Ele é... É... Vocês têm resenha com o Kaká? Vocês têm? Não, eu já sei... Tem, não. Não posso falar, mas eu tenho. Não posso falar, Kaká. É, mas... Não, mas ele era conduta. Não, mas é... É o que os caras falam. Esse cara é... Esse é conduta, é conduta. Vai, solta o pé. Nossa, mano. É quietinho. Os caras têm resenha com o Kaká. Tem, tem. Não é nada, não. Santo. É o Kaká, é o Kaká. Dá uma, caramba. É o Kaká, tá louco. E naquela Copa de 2002, tinha uma par de evangélico. Na Copa de 2002. Nós fomos campeões. Sim, sim. Tinha uma par de evangélico. Leu o livro do Vampeta. Falou, meu amigo, no rolê era uma mesa só de evangélico, só dos quebradeiros, mas tava todo mundo no rolê. E todo mundo aqui, ó. E os evangélicos levantando a mão. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Então, mano, é... É, não. É um bagulho complicado, mano. Mas só vê, mano, Ronaldo, Roberto Carlos, você acha que os caras não faziam nada? Então, e é por isso que ele falou, esse ponto que ele falou é muito da hora, mano. Mas não era um cristão. Então, mas aí os caras falam. Mas é o que falou, quem não faz essas coisas não vai pra frente. Ah, sim. Agora, você já pensou, tipo assim, pô, o que adianta eu aprovar um bagulho aqui na Terra se chegar lá, né, do ponto de vista cristão, né, uma cosmovisão bíblica mesmo, aí vai chegar lá em cima e Deus fala, não, não é assim. Sim. Não adianta, mano, não adianta eu, tá ligado, o bagulho é muito... Por isso que eu falo, mano, eu, hoje assim que eu tenho essa vida, mano, eu falo pra todo mundo, eu falo, mano, ninguém é obrigado a ser nada, mano. Ninguém tá botando arma na sua cabeça pra você aceitar Jesus. Então, pai, se você vai fazer o bagulho, faz direito, mano. Eu falo pros jovens lá da igreja lá, mano, eu falo, se um dia você quiser ver o Breno, mano, arregaçando com a vida, você não vai viver aqui dentro, mano, porque eu não vou viver de mentira, tá ligado? E a gente já tem aí, mano, a parte escândalo, tá ligado, mano? De pastor que abusa das irmãs, do pastor que rouba dízimo, tá ligado? Não precisa de mais escândalo, parça, e aí... Todas as religiões têm uma coisa... Não, todas têm, eu tô falando da minha porque, mano, é o jogo vivo, tá ligado? E tem bastante. Exato, exato. E dentro do futebol, mano, é tipo igual, tá ligado? Não adianta eu ficar falando, ah, que bonito, pai e senhor, tá ligado? Não adianta eu tenha, ah, cheguei com a Bíblia no treino, tá, e aí? E a conduta, tá ligado? Nossa, mas que rapão, hein? É, mas é verdade. Porque tem, mano, tem, mano. Mas tem, mano. Parece que... Parece que é jogador embaçado. Parece que é jogador embaçado. E, mano, e a vida do atleta... Tá espertadinho, hein? Olha. Chega a ver o jogo. Pô, teve um clube que eu fui, mano. Olha esse gancho. Teve um clube que eu fui, mano, que o diretor... Eu cheguei na época de carnaval, não vou falar o nome do clube aqui. Embarca Boa também, mano. Embarca Boa. Até esqueci de falar desse clube que eu joguei. Tá da hora. Guarda isso aí. Eu acho que a faixa emboscou no teu cabelo aí, cara. Aqui, ó. Aí chama muito tempo. Tu tá mexendo junto, tá ligado? Ah, tu tá dançando aqui comigo. Mas volta disso aí, tá ótimo. Boa. Quanto tempo, Du? Tá, estamos com 50 já, né? Dessa segunda parte. Tá. Uma hora e 50. Daqui a pouquinho nós estamos acabando. Tá. Uns 10, 15 minutos aí. Uns 10, 15 minutos, depois já... É, fala essa pergunta aí, depois já dá umas resenhas já aí. Qual que é a pergunta? Não sei. Não, ele vai concluir um negócio. Ah, é assim. É, boa, fechou. Só fico olhando pra ele, Rogério e Renan, só pra gente ter um corte. Rogério e Renan, olhando pro Breninho. Ah, vocês... Não, tá. Fica assim, fica assim. Quando fizer, Breninho. Boa. Então, aí, eu... Quando dessa resenha ia pegar um gancho, né, mano? Teve um clube que eu fui barcar boa, barcar boa mesmo. Até esqueci de falar desse clube aqui. Porque foi uma passagem muito curta. Porque o que aconteceu? Os caras foram me buscar no aeroporto quando eu cheguei. E... Tava com um empresário... Esse empresário, ele foi bom, só que ele era meio tranqueira, tá ligado? Mas era um bom empresário. E aí, enfim, mano. Aí, cheguei lá, os caras foram me buscar. E era na época do carnaval. Aí, o diretor, pô, levou pra jantar. Tava ele, mas acho que dois caras. Levou pra jantar, pá. Comendo uma churrascaria. E aí, tava passando, tipo... Os desfiles, tá ligado? Das minas lá, pá, tal. E aí, esse diretor ficava olhando. Nossa, as minas, tal. Fazendo vários comentários, tá ligado? E aí, eu já tava da hora na igreja nessa época. E eu falei assim... Falei pra ele, pô... Aí, ele falou, pô, você não é da resenha, não? Você não quer uma bagunça? A gente leva ali e tal, pra você conhecer a cidade. Falei, não, mano. Eu vim, mano. Vim só pra trabalhar. Agradeço aí o convite de vocês. Mas eu vim só pra trabalhar, mano. Mas onde que é? Então, não posso falar onde que é. Não posso falar que era lá no... É... Só pra dizer, era na rua, traga... Enfim. E... Enfim, mano. Esse bagulho é pesado. Por isso que eu vou nos contar. Que vocês vão entender. E aí, esse diretor, mano. Ele falou, tá, você é o quê, filho? Que você não... Você é viado? Eu falei, não, pô. Sou cristão, tal. Tá, e... E cristão não faz isso, não? Falei, não, pô. É que eu vim só pra trabalhar mesmo, tal. Falei, eu não pro cara. Enfim, aí, mano. Primeira semana de treino, mano. Inclusive, esse time que eu fui, mano. Tem uma estrutura de time de primeira divisão tranquilo, mano. É uma barca muito boa. E na época, esse time era a primeira. Lá do campeonato estadual onde eu fui. Lá no Nordeste. E tava na Série C, se eu não me engano. Mas, mano. Muita estrutura. O dono do clube era o cara que era o dono das indústrias. Teste do Nordeste inteiro. Então, os caras tinham a bala. E aí, eu tô vendo no treino os caras... Esse diretor todo dia lá no treino. E todo dia, três, quatro caras indo embora com ele. Molecão, tá ligado? Tô olhando esse bagulho. E eles chamando os caras de galetinho, de galetinho, de galetinho. E eu falei, mano, o que é galetinho, né, mano? E eu perguntei pros McEy, mano? Qual que é aquela fita ali? Que esse diretor leva três, quatro... Diz que o cara, mano, namorava com os moleque do time. E os moleque, vários benefícios no time, tá ligado? Outros, mano, fazia... Teve um... Mano, eu fiquei até sentido com essa história. Que o moleque, ele falou... Teve dois dias lá que eu fui comer bisteca. E eu falei, caraca, bisteca de novo. Tá ligado? No restaurante do clube. E aí, ele pegou, ele olhou pra mim e ele falou... Ele falou... É... Breninho, eu tô agradecendo essa bisteca aqui. Que lá em casa, mano, às vezes eu ficava uma semana sem comer, mano. Aí eu olhei, eu falei, puta merda, mano. Aí o bagulho me deu o maior socão na cara, tá ligado? Falei, puta... Tô moscana, né, mano? E era um dos moleque que saía muito com o diretor. Aí eu descobri que os galetinhos dele eram os moleque que ele dava uma namorada. E olha que fita que aconteceu. Mano, o treinador gostou pra caramba de mim. Eu treinando bem. Mesma fita. E aí, esse diretor que era o cara que canetava. Tá ligado? E aí o treinador falou... Não, fechou. Vamos assinar o contrato do moleque. O moleque tá bem. Da hora. Converso com o empresário dele lá. O cara tava aqui em São Paulo. E aí disse que não queria eu de jeito nenhum no time. Aí o treinador me chamou um dia. Porque a gente morava... Os caras deixaram a gente num apartamento lá. Os caras tinham prédio, pra você ter ideia. A gente tinha mó estrutura, mano. Eu morava no apartamento. O prédio era do time. E aí o treinador morava no mesmo prédio. E aí ele me chamou pra trocar ideia. Ele falou, Breno, vou abrir o jogo pra você aqui. Você já viu como é que funcionam as coisas aqui. Eu não posso fazer nada. Eu tô de mãos atadas. E ele pediu pra eu não te segurar. Eu falei que a gente precisava de você. Que você podia ser uma peça importante e tal. Ele falou pra eu arrumar outro. Porque o cara em casa quietou comigo com esse bagulho, mano. E o cara me mandou embora. De você não sair no rolê? Não, de eu ser cristão. Porque ele viu. Eu acho que a ideia dele primeiro. Esse diretor aí. Esse abusador aí. Esse diretor, mano. Não, não é abusador, não. Eu já passei por isso. E os caras vão porque querem. Não, mano. Tem os caras que vão porque querem. Tem os caras que vão porque querem. Ou tem caras que vão na maldade. Que vem com camisa de Armani. Eu tô mentindo? Não, então. Mas aí é o que eu tô falando. É quanto vale o sonho. O cara é diretor do clube, irmão. O cara é diretor do clube. Mas ele não apontou uma arma na sua cabeça. Não, lógico que não. Lógico que não. Mas é o que eu tô falando. Porque, mano, eu tinha pra onde voltar. Pra mim tá errado. Eu tinha pra onde voltar. E esse moleque que ficou uma semana sem comer na casa dele. Sim, sim. Entendeu? Aí o moleque... Mas é safadeza. É safadeza. Namorar com o diretor demorou, mano. Vou namorar. Melhor do que ficar com fome. É safadeza. Entendeu? Exato, então. O nome disso é abuso. Exato. E é fogo. Porque aí... Abuso de poder e... Acima dele era só o presidente. Sexual ou fogo que seu. Acima dele era só o presidente. E aí, mano, o treinador já falou pra mim. Mano, acontece. Fazer o quê? Não quero que você fique. O treinador vai fazer o quê também, né? Desse bagulho. Eu jogava com um cara... O nome dele era Diego. Joguei com ele no Paraná há dois anos. Ele veio de um time de São Paulo. É... O Botafogo de São Paulo. Sim. Mano, o cara... Presença... Um e oitenta e tantos de altura. Oi, eu falei o nome do cara, mano. Ah, foda-se. Ninguém... Nem eu sei. Não posso falar o nome dele. O Diego foi mal. Tem um cara que não ia falar o nome de Diego. Mas se alguns parceiros... Mas se alguns parceiros... Eu sou igual, vou apetar. Não tenho que tapar nisso. Mas assim... E aí, mano... Chegava com a bolsa lotada de camiseta, roupa top e tal. Era um estilista aquele, sério. Não era diretor de nenhum time, não. Porque no time que eu jogava lá não tinha essas paradas. Mas era o cara parava o carro e tal. Pum, levava um leque. Isso daí, mano. Todo mundo que jogou passou e viu. Certeza. Aí, uma vez, eu cheguei no cara. Eu fui falar com o cara, mano. Eu falei, mano... Qual que é a... E ele mostrava a foto da... O cara... A presença, mano. Se ele quisesse ser modelo, ele ia ser modelo. O cara altão, bonito. Acho que a gente já descobriu quem dá os camisetas. Na verdade, o nome dele era Renan. Não. Era a... Era... Tô me lembro. Aí, o que que aconteceu? Eu cheguei pra ele e falei, mano... E ele namorava, pô... No Orkut do... Na época que eu jogava Orkut. Orkut do cara, mina bonita e tal. Eu falava, mano... Qual que é a parada? Ele falou, mano... Primeiro, eu tô ganhando as paradas aqui. E aí, ele falou até coisa... Ele falou, mano... Eu falo, mas como que você chega lá e você consegue... Como que você... Né? Ele falou, irmão... É filme pornô e deixa o cara chegar com a boca primeiro. E é a melhor do mundo. Ó... É... E é podcast, mas tem que falar a verdade. Mas é verdade, mano. Sim, sim, sim. E ele me... Na hora que ele falou isso daí, eu saí do quarto. E tava lotado. E eu gosto da resenha, né, mano? Só que na hora que ele falou isso... Não, na hora que ele falou isso daí, eu já comecei... Mano... E você gritar pros outros quartos... Chega aí rapidinho, só pra você ver aqui o conselho... Do cara aqui... Mano... Mas é... O cara vai... Não, então... E aí, nesse caso, por exemplo, ele não tava preso no clube. O complicado dessa situação aí, mano, é que aconteceu num clube... Que tinha outros moleques... Ou você tá fora, essa que é a história do abusador, né? Um dos moleques... Eu já vi, eu já vi isso. Um dos moleques que era pai, mano. Tá ligado? E o moleque chegou até sair do país depois, que eu fiquei acompanhando Os moleques e tal, fiz várias amizades lá e tal. Mas é uma situação feiona, tá ligado? É horrível. Então, tipo... Pô, aí... Entendeu, mano? Então tem muita coisa errada, né, mano? Muita coisa errada. Isso é uma dasa. É uma dasa, é uma dasa, mano. E, enfim... Aí, esse episódio aí que eu peguei esse gancho... Porque era justamente a respeito da fé também, tá ligado? Sim, sim. Então, você chegou... O cara... O que eu acho que eu entendi na minha cabeça? Pô, ele ficou vendo se eu era, tipo, mano, mulherengão... Quando eu cheguei... Depois ele viu que eu não tava pra Casmina... Perguntou se eu era viado... E depois, tá ligado? Que é, como assim, né? É, eu falei, pô... Tá estranha essa história. Não duvidar, né, mano? Ele já fez um teste com você. Exatamente. Um abusador, isso aí. É. Clichê, não. É fogo, mano. Um pregador. E aí, você vê, mano. Era um cara que tava meio que intocável no bagulho. Sim, sim. Tá ligado? Era um cara que era meio intocável. Então, pô... Ah, não. A galera ficava refém da situação, a maioria dos moleques. E eu tinha pra onde voltar, mano. Então, me deu lá... Eu fiquei ainda dois meses lá, mano. Fiquei dois meses. Aí, quando o treinador falou, mano, ele não vai te inscrever. Aí, liguei pros caras lá. Os caras nem me deram passagem pra voltar. Porque ele que dá a canetada. Então, o empresário teve que pagar a minha passagem de volta. Essa parada que eu acabei de falar. Você já passou por alguns clubes. Sim. Foi só em um clube que você veio esse tipo de ato acontecer? Não, mano. Não. Eu já vi em outros lugares. Essa parada... Só pra terminar. Essa parada de um carro ficar parado ali à noite, na porta do estádio. Não. É comum ou não é? Não, já vi em vários clubes. Só que esse me marcou porque... Eu tô falando besteira? Não, não tá, mano. Isso é comum, irmão. Esse daí me marcou porque, mano, era escancarado. E era o cara que você dependia, mano. Esse é o maior dos problemas. O bagulho não era velado, mano. Fiquei... Pô, o cara gritava pros moleques na beira do campo. É. Chamava os caras de galeto, pô. Então, não era um bagulho que era velado. Que era escondido, diretor, que pá... Nada. Não, mano. O bagulho era escancarado. Vamos sair, junte aí. Os moleques, não. Vai no busão do time. Não, não. Vem no carro aqui. Tá ligado? Então, pô. Não, mas é sério, parça. Esse bagulho aí... E aí, pô, igual eu falei. Eu tava numa condição boa. O ruim é pro moleque que não tem o que comer em casa. Ele tem o que só. É complicado. Então, o bagulho era mó treta. Eu acho que é esses malucos aí que fazem essas paradas, velho. É esses aí que falam... Vixe, mano. Eu não posso voltar e tal. Não, e uns por sonho. Então, tá. Se eu for o titular... Porque tinha o titular ainda, tá ligado? Tinha uns galetinhos reserva e tinha o titular. Então, se eu sou o titular, eu não caio nem do time, tá ligado? Diferente, por exemplo, da situação que aconteceu... Fetiche 1, reserva. Fetiche 2. No Osasco, mano. Que era um bagulho mais de costa quente mesmo. De ser muito querido do dono, pai e tal. Essa situação foi diferente, tá ligado? Não foi um bagulho de... Foi... Mas você também não cai, né? Nessa situação, você é querido do dono, do ponto de vista de... Sim, sim. O cara gosta de mim e tal. Você também tá garantido no time de alguma coisa. Exato. Só que aí, tipo, é meio que... Menos mal, talvez, né? Sim, sim. É, uma outra relação, né? Uma outra relação. Nesse negócio que você tá descrevendo, tem um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso do caramba. Esse bagulho é abominável, tá ligado? Porque você brinca... Mano, você brinca com o sonho de quem não tem outra opção, tá ligado? Às vezes... É foda isso, velho. Esse bagulho é foda. É igual o bagulho de peneiro hoje em dia, né, mano? Na minha época, eu falei que peneiro funcionava, mas quando eu tava já subindo, tinha clube aí que eu joguei que tinha peneiro, os caras falavam, ah, vamos pegar um dinheiro, tá ligado? A gente passa dois, deixa os moleques treinar um mês aí, depois, mano, embora, já era. Passar dois pra falar que passou, tá ligado? É mesmo, mano. Cansei de ver, mano. E dá dó, mano. Pô, quantos moleques já me vi. Vai pelo sonho, né? Vai pelo sonho, mano. Os moleques amam o bagulho. Já vi história de pai e mãe, tipo, vender carro pra ajudar um moleque. Pô, então a gente vai trazer, mas a gente não vai comprar passagem, tá ligado? Aí você vê a mãe e o pai, mano, põe... Se virando. Você é louco, mó dó, mano. Passado, passado. É complicado. Bom, aí você meio que deu uma desenganada do futebol depois dessa parada. E aí, o que você tá fazendo agora? Fala aí da sua... Pô, então, agora é hora do merchan. É aí. A Lady já... Já solta, já. O que aconteceu? O que aconteceu? Pô, então, aí quando eu parei, aí eu falei, pô, vou ficar na Varza, que eu apaixonado por futebol pela Varza, né, meu? E vou tocar a minha empresa. Abri essa marca de roupa, que é a Spread Love, que é essa daqui, ó. Dá pra pegar e fazer um close aí. Spread Love, Spread Love. Faça um Instagram. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom conseguir. É, arroba Spread Love oficial, nosso Instagram, tem site. Se quiser se ele entrar, fica à vontade. Putz, até terminar a ideia. Não, pô, é espalha amor em inglês. Então, é um atalho que eu sempre uso, que é mais fácil, né? Espalha amor em inglês. Joga no Google. Joga no Google Tradutor, que esse daí ele vai acertar, pelo menos. E aí, enfim, aí abrir esse negócio. É o que eu faço hoje, então, eu tô conciliando, né, o futebol. Hoje, por enquanto, parado por causa do joelho, mas eu faço essa conciliação da bola com a empresa. E, no geral, é isso, cara. A gente vende roupa, acessório, né? A gente investe muito em ação social e tal. Que legal. Que é o nosso trampo, que foi exatamente o que eu te falei, que foi o desfecho, tá ligado? Foi, pra mim, a minha sacada da minha vida. Foi, pô, eu amo fazer isso daqui. O estralo, né? Então, é isso, tá ligado? Massa. Três anos e meio nesse corre já e crescendo, contando. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Massa, massa, legal, velho. E que Deus te abençoe muito mais, que você chegue futuros muitos, muito mais altos. Parece curta, né? Você vai ver um moleque novo pra caramba, né? 26 anos, uma carreira curta, mas tem rolê, né, velho? Tem rolê. Tem rolê. Eu brinco, falo um ano em cada clube, né, mano? Tem história pra... Coisa pra porra. Blogueirinho faz um monte de viagem, pessoal. Eu vejo errado. Não, é certo, é certo. As parcerias, né? Mas é, 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 mas é. Paga no arroba só, o que os caras falam. Paga no arroba. Puxa, o que mais tem hoje? É, mano, é vida, mano. Tem vida também fora da bola, tá ligado? Então, porque no geral, é o que a gente falou, mano, tem muita gente boa e pouca gente que chega. Se você for um que chegar, dá hora, aproveita, curte muito. Sim, sim, sim. Valoriza a sua carreira, tá ligado? Se cuida, treina. Agora, se você for o cara que não chegou também, não é o fim do mundo, mano. É, que a gente é tirado, jogador é tirado de burro, tá ligado? Sim, sim. E eu sempre... É, de novo, é cultural nosso aqui também. É cultural nosso. E tem parte verdade. É isso que eu falo, não é que tem parte verdade. A maioria dos caras, a maioria dos caras... Muita gente larga escola, então, bagulho. Eu, tipo, na época que eu jogava, eu já falava inglês, falava espanhol, fazia uns cursos. Ah, na espanhola? Sim. Renanzinho fala também, que ele foi jogador já, né? Muito gosto, né? Então, mano, e aí você vê, são coisas pequenas, mas você sabe falar, tá ligado? Você fala bem, bagulho. Entendeu, pô? Aí você para, aí você consegue fazer outras coisas. Ajuda muito, mano, na adaptação de qualquer outra coisa, se for fazer. Exatamente, exatamente. Pô, o Paulo André, que jogava no Corinthians, o cara tem, acho que dois... Mostrão. Ele é formado em Direito, se eu não me engano. O cara é brabo pra caramba. Jogou no... É, ele mesmo. Parana é esse, né? É, quando ele teve aquele bom senso lá, ele tava nas cabeças, daquele bom senso futebol clube, era ele e o Alex, que eram os caras mais... Se não me engano, também ele tem dois livros, escreveram... Não, escreve livros, tem negócios, caramba. Então, mano, acho que... Não tem só burro, não. É. Não, não tem, mas a maioria... São poucos que nem eles, são poucos, assim. É só você ver pelo nível de entrevistas, os caras dão. É, então. Ou o posicionamento que os caras vão fazer é zoado, velho, é zoado. Ó o Marinho. É, mas ele é resenho, né, Marinho? É resenho, né, resenho. Ele é o melhor do mundo na resenha. Sabia não. Sabia não. Sabia não. Ele vai sair do Santos, né? Será? Vai sair? Vou te falar, eu acho o Marinho um bom jogador, mas acho que ele estourou por causa dessa entrevista, mano. Não, acho que ele tem futebol pra... Não, ele tem bola, tem bola. É o que eu falei, eu acho ele bom. É, mas ele estourou mesmo. É um bagulho preciso, ele nem tava querendo. Virou folclórico, né, mano? Sim. Mas aí, o olho cresceu em cima dele, só que o olho cresceu, ele fez o quê? Jogou pra cacete. Exato, exato. Ah, não, verdade. Entendi o que você queria dizer. Quando veio a responsabilidade, ele... Não, imagina, no Santos ele deitou, ele... Retrasado ele deitou, agora que ele caiu de novo. Era só ele, agora deu uma caída, mas ele deu uma entrevista num desses podcasts, num camarada dele, que ele falou que o Santos desvalorizou ele, assim, tipo, não cumpriu com os bagulhos. Caramba. Então, aí você vê, mais um fator interno que tá relacionado à queda do cara dentro de cara. É muita coisa que... Mano, é trampo, tá ligado? Muita gente não entende, mas jogar bola também é trampo, tá ligado? Acho que a gente é vagabundo, porque jogava bola, não sei o que lá. Mas, mano, é um trabalho. Se você tem um dia ruim no seu trampo, você não desempenha bem, tá ligado? É a mesma coisa do futebol, mano. Vai dar merda. Numa dessa, o cara comete um erro aí num final de campeonato. Sim. Aí fica marcado, você é louco. Daniel Alves também foi no podcast, já que você falou do Marinho. Rasgou o verbo, mano. Rasgou. E que, mano, que pra mim é um... Eu não era fã desse cara, eu virei fã depois dessa... É bom falar desse cara. É bom porque ele tem peito, tá ligado? Daniel Alves, que cultura, que homem, que integridade, que inteligente. Tem coragem pra falar, tá ligado? Coragem. Mano, ele falou assim no... É, velho, eu não sei, velho. Não, não, se liga, se liga. Assiste essa parada. Eu vi, eu sei que você... Eu sei, eu vi. Eu assisti os trechos. Vai, vai, na concursa. E ele falou assim, é... Mano, ele não quis ser maior que o São Paulo, não. Desculpa. Não, não, tipo assim, mano. É que eu conheço ele. O que que eu acho ali que foi a parada? O que ele tá reivindicando deveria ser uma parada normal aqui. É por isso que, mano, vocês podem escrever, nos próximos aí 10 anos, quem vai virar potência no futebol é os Estados Unidos. Porque lá, se o time não tem dinheiro, ele nem joga a primeira divisão. O time pra subir pra primeira, ele tem que ter... Bala. Não adianta ele ficar em primeiro na segunda se ele não tem grana pra subir, tá ligado? Tipo, não funciona. E por que que isso é muito saudável? Porque a gente tá acostumado... Pô, eu joguei um monte de clube. E eu posso falar que no dedo, o time que me pagou certo. Sim. Tá ligado? Nos dedos, se eu fosse o Lula, ia sobrar dedo ainda. Então, você vê, o bagulho é embaçado, mano. Então, acho que no geral, mano, diz muito respeito a como ele poderia ensinar que a gente tá fazendo errado. Porque igual ele falou, pô, aqui o futebol é medíocre porque os caras tão... Tá ligado? Os caras tão fazendo futebol medíocre aqui no Brasil. Eu sempre sei, não precisa ser muito gênero pra falar isso. Porque se você olha ele jogando no São Paulo, ele não parece aquele super jogador que a gente via na Europa. É, cara... Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que pintar o Daniel Alves maior do que ele é. Pelos títulos, você acha? Primeiro. Pelos títulos. Ele nunca foi protagonista de absolutamente nada. Tá? Nunca foi protagonista. Da posição pra mim, eu acho que... Protagonista, sim. Da seleção, firmeza, óbvio. Puta lateral, direito. Mas era o cara que resolvia as paradas. Ele veio pra cá, grandão. Tem que vir grandão mesmo. E essa fita que ele tá reivindicando. Eu falo, mas vocês não me pagavam. Ele tá 100% certo, velho. 100% certo. É, trabalho, mano. Ele não precisa da grana, né? 100% certo. Claro, ele não precisava. Por isso que eu tô falando que eu acho que ele fez. Mas pra, tipo, ó, tá errado. E se continuar assim, não... Não vai virar. Mas é o seguinte, mas acho que faltou alguma coisinha dele também no São Paulo, tá ligado? Porque assim, eu vejo pela reação da torcida com relação a ele. Mas você sai recebendo isso mesmo? Não. De novo. Com relação a ele, assim, parece que me falta alguma coisa, assim, tá ligado? Ele não tem essa idêntica... Porque ele falou que só jogaria no São Paulo aqui e não sei o que lá. É. Cumpriu porque ninguém quis pagar a parada dele. Cumpriu porque ninguém quis. Eu não preciso de dinheiro, mas até o último dia ele tava negociando com Fluminense. Fluminense. Quase foi, né? Quase foi. E aí não foi por quê? Os caras botaram até a camisa dele, parça. E aí não foi por quê? Então é meio hipocrisia também, eu acho. Às vezes, esse papinho de... Ai, não sei o quê. Porque vendeu como se fosse a maior contratação da história de São Paulo. Que saiu de Bahia. Não é. E não sei o quê, bababá. E não foi. Ah, não. Aí não. E aí quando apertou... Ele jogou a final. Ele tem um título lá que ele jogou... 4, 5 jogos, velho. Não, eu acho que é assim. Foi que eu já joguei em eleição olímpica, velho. Ele é muito grande. Eu acho que ele representa... Eu acho que ele é grande também. Ele é gigante, mano. Não tem o que falar. O problema é que ele foi pro São Paulo pra jogar de meia. Aí meteram a 10 no cara que é lateral. Mas não sei como foi ele que ele quis isso, velho. Braninho. Não sei. Final de carreira. Isso é legal, uma discussão aqui. Eu vi o cara jogar na meia ali, pelo amor de Deus. Ele sabe... Não, mas acho que ele que quis jogar na meia, inclusive. Não, é lógico que ele sabe. Ele é bom de bola. Ele sabe jogar demais. Não, mano. Ele joga muito. Mas ele não é meia. É isso que eu tô falando. Ele não é meia. Ele é lateral. Ele fez a carreira inteira dele como lateral, mano. Mas ele não é um cara decisivo, cara. Ele não é um cara que vai descer de jogo. Então, mas aí que entra a parada que eu falei, que o futebol brasileiro, ele nem avançou e nem... Ele ficou no meio do caminho. É mais desse sentido que eu quis dizer. Porque se ele tá na Europa, ele ia ser bem de meia. Porque o Kimmich lá, o que ele fala, que ele fala, é bonito o Kimmich jogar no meio. É, mas é porque o futebol lá é diferente, caraca. Ele, quando no Barcelona, você vê ele fazendo tabela, você vê ele invertendo quase o lado do campo. Eu no Aldax, mano, quando eu tava no Osasco, pô, eu jogava de ponta e tinha jogo que ia parar de primeiro volante na nossa rotação lá. Que aí, mano, seria ignorância minha falar que tudo que vem no futebol moderno é ruim. Não, eu acho da hora até a parada. O problema é que a gente perdeu o brilho das jogadas individuais. Tem pouco. Só que, pô, a gente olha pra Europa hoje, que é um futebol que é bem sucedido, você vê a própria Premier League lá, mano, os caras da Inglaterra, é tipo, mano, muito toque, muita movimentação, dificilmente tem uma jogada muito desconcertante, tipo de um drible e tal. Só que é o futebol que hoje vende, são os melhores, hoje joga assim, tá ligado? E no Brasil, os caras não jogam assim. Não jogam assim, não tem nem o Flamengo, que é o Flamengo, joga assim, mano. Tanto que apostava que o Daniel Alves ia ser um cara decisivo assim mesmo, tá ligado? Ele nunca foi decisivo desse ponto de vista. Eu nunca achei que ele seria, mas quando você contrata um cara, o cara é lateral, você contrata o cara, coloca ele no meio com a 10. O que que significa isso aqui? Não, sim. Não, realmente. Mas a culpa é dele? Claro que não. Quem que comprou ele tem que se ferrar mesmo, tá ligado? Ele deu moral. Eu só acho que ele faz... Mano... Eu vi ele fazendo muitas boas partidas como meia e dando dinâmica. Só pra você ter uma ideia, cara, ele podia ir pra outro time agora, porque a gente tá no segundo turno e ele não tinha sete jogos pelo São Paulo. E se vocês quiserem... Por isso que ele podia ir pra outro time. Ele não fez sete jogos porque ele tava seleção, o caramba. Quando o São Paulo tava aí, ó, todo se ferrando. E se vocês quiserem anotar e cobrar de mim depois, vocês podem cobrar, ele vai pra Copa. Você acha? Ele vai pra Copa. Nossa, se for, vai ser a falência, velho, do futebol. Mas pode falar entre ele e o Danilo. 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 É o que eu falei, esse ano ele joga mais. Como é que ele vai pra Copa se esse ano ele não joga mais? Quando chegar a Copa, você me fala e eu vou te falar com você. Ele vai pra Copa. Ele não joga mais esse ano e a Copa é o ano que vem. Ele vai pra Copa. Ele vai assinar agora com algum time aí. Não pode assinar mais. Não, ele joga só no que vem. Ele vai pra algum time e vai acontecer. Dois meses também. Não, só no que vem. Não pode jogar esse ano mais. Já tá acabando o ano. Deixa eu terminar de falar. Ele vai chegar, vai fazer uns dez joguinhos e vai pra Copa. Até mesmo. Se ele vai pra Copa. Você não vai, ele vai. Ele vai. Ele vai. Pô, se ele for no lugar do Danilo, eu tô super feliz. Então, mano. O que que é melhor lateral que ele? Pra mim, ó. Eu também. Não tenho. Direito a gente tá falido, mas eu não levaria o Daniel Alves nem Ferrando. Quem que você levaria, mano? Nem Ferrando. Porque ele não tá jogando, ele não tá jogando, seria muita sacanagem. Ele vai começar a jogar, vai virar aí e vai jogar. Não, não, não. Vamos criar uma situação hipotética. Ele vai ter que jogar quatro, dois meses do ano que vem e aí vai pra Copa com dois meses. É isso que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai também. E se ele jogar bem, ele vai. Se jogar bem, vai, eu acho. Se jogar bem, eu acho que ele vai. Não, ele pode jogar mediano, ele vai pra Copa. Ele vai. Ele vai, mano. O que que o Tite vai levar, mano? Só se ele levar o Fagner. O Lodge é direito ou esquerdo? O Lodge também é esquerdo. Cansado, hein? Tá, aí na direita a gente tava o Danilo e... Cansado. Não, o Lodge... Eu sei. É que ele não marca bem, né? É que ele não marca. E é que ele tá jogando o Atlético de Madrid, que é só marcação o Atlético de Madrid. O Emerson Royal lá do Tottenham. O direito era o Danilo e o Emerson. O Emerson Royal? Não, mas tinha mais um. Parece que o Emerson era o terceiro... É, tinha mais um. Acho que a gente tava perdendo um. O Emerson tava na Olímpica e subiu, não foi? Que alguém se machucou? Não foi isso que aconteceu? Puts, não sei. Esse moleque é bola, viu? Esse moleque não... Eu acho que ele é bola. Eu acho que ele é bola. Eu preciso de tempo, mano. Quem é o outro cara, mas era o Danilo e o outro. Tô quebrando a cabeça aqui também. Alexandre é esquerdo. O Danilo também tem nada demais, assim, sabe? Nada demais esse outro direito. Mas o Tite gosta dele também, marcador. Então, e o Tite? Lembrando que a Copa tem novembro do ano que vem. É verdade. Ele vai com a Copa. Ele vai com a Copa. Obrigado, diretor. Dá tempo. Essa informação que chegou agora aqui no ponto aqui é importante. A voz da consciência. Olha lá. É uma aposta. Eu, sinceramente... Quem que você levaria? Quem que você levaria? De direito? Porque tá ruim, mano. Tá ruim, mano. O Fagner. Mas, cara, fala dois laterais direito melhor que o Fagner. Não tem. Rafinha. Você levaria o Rafinha pra Copa? Como não? Olha a expertise que ele tem, a experiência que ele tem. Não, não, não. Ele é bom. Eu não acho que é só o cara ser bom. Mas pra mim... O Fagner é muito consistente. Não, mas eu tô falando de momento agora atual. O que ele fez no Flamengo? Ele já saiu do Flamengo tem quase um ano. Ele tá no Grêmio e tá subida. Mas a gente sabe que quando o pau tá quebrando, ele sabe. E ele é um jogador bom de grupo. O Renan é o cara com o nome. Então leva o Felipe Melo. É. E eu levaria. Olha lá. Ih, olha a seleção do Renan. Essa seleção dele aí. Eu levaria. Não, mas cara, tem muito melhor. Vamos lá. Pra mim, a casa é Miri e Gerson. Esquece. Mas o Felipe Melo não cabe pra jogar. O Gerson acho que não vai, mano. Eu acho que o Gerson acho que não vai. O Gerson acha que não vai pra Copa? A Copa sendo no fim do ano... O Tito gosta de jogador, filho. O Tito não gosta desse cara que joga. A Copa sendo no fim do ano. A Copa sendo no fim do ano, acho que ele vai, mano. Eu acho que ele volta pro Brasil ano que vem. O Tito é igualzinho o Felipão, mano. Ele é do grupo, tá ligado? Ela é do grupo, ela é do grupo. Tanto que quem que o Felipão deixou de 2002 fora, mano? Foi uma polêmica. O Mário. O Alex? O Romário. Deixou o Mário, gente. Então, mas por quê? Porque ele falou, eu gosto do grupo, mano. E aí, por mais que a gente não concordasse, se ele conseguir fechar o time, mano... Não, mas só, ó, o que eu falei, Rafinha, pra mim, que é melhor que o Fagner, são caras bons de... Isso é porque Rafinha chegou, o quê? Tem um ano e meio aqui. O Fagner tá... É o que você falou, o Fagner é consistente. Consistente. Tem uns 5, 6 anos aí que o Fagner, você fala um ou outro, o cara que é... Dá pra brigar com ele na lateral direita. Que dá pra brigar com ele. Pô, ele jogou a Copa, caraca. Não, 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 você... Isso que eu tava falando. Jogou a Copa. Mas eu... Pra mim, vai, Emerson e Rafinha. Eu prefiro Rafinha. Só isso. Joga mais. Não, óbvio, o cara 20 anos no Bayern, eu também quero o cara. É isso que eu tô falando. Vai um que é experiente e o Emerson que agora tá subindo, mano. Que vai ser o futuro da seleção. Vai os dois. Mas tá caído, tá caído, assim, de direito. O Daniel vai pra Copa, com certeza. Tá caído, de direito. Não, tá caído, mas o Emerson vai assumir quando o Daniel... Esquertar. Tá caído também. Marcelo... Mano, Marcelo já tá assim, ó. É que o Marcelo, ele... Marcelo tá assim. Ele encerrou, mas eu acho que os caras tiraram ele antes dele encerrar, tá ligado? Por exemplo, você levaria Marcelo? O Marcelo eu levaria, com certeza. Eu acho ele, assim, fora de série pra mim. Nossa, eu achei ele muito... Pra mim, melhor que o Roberto Carlos, assim, ó. Então, pra mim, os dois melhores que eu vi foi ele e o Roberto Carlos. Tecnicamente, né? Tecnicamente também. Mas, assim, no geral, o Roberto Carlos, mano, não tem igual, mano. Pra esse futebol... Tem igual a você. Eu acho o Marcelo fora de série, assim. Fora de série. Eu também, gosto muito dele. Fora de série. O Roberto Carlos impunha muito respeito. O Marcelo é aquele cara que você pode pôr na meia que ele vai arregaçar. Ah, mas ele é bom lateral, ele marca também, cara. Não, tudo bem. Tipo, ele vai fundo, volta. Mas, pra mim, o Roberto Carlos é melhor. Eu acho que ele tem muito mais recursos que o Roberto Carlos, assim. Sim. Eu acho que... Mas não vai também, né? A gente tá... Então, não vai. Você não chamou até agora. Não vai, não. Porque ele tá jogando. Ele tá jogando. Alexandre Lodge. É. Então, o Alexandre é melhor. Prefiro. É, talvez. Um bapê. Só chance, hein, papai. Não. Alexandre Lodge. Um bapê, essas horas tá aí lá. Mas, você vê, não tá assim também. Vamos pegar. Você acha... Você apostaria Brasil ganhar essa Copa? Puta, não apostaria, mano. Nem eu, velho. Eu torço com o brasileiro. Eu quero que ganhe, lógico. Mas, me disseram... Por exemplo, eu já lembro bem. Em 2002, me falaram que o Brasil também não tava entrecontado nisso favorito. Ah, não. O Brasil brigou pra classificar, mano. Imagina. Não, sim. Não, o Brasil brigou pra classificar, mano. Mas, meu... Não. Qual a chance de a gente ficar falando na Copa? É porque eu não lembro disso. Eles já me falaram. Não, mas... Se classicaram na última rodada, mano. O Ronaldo é acreditado também. Do Romário. Do Edilson. O Luizão. Não foi do Edilson? Que classificou o Norte nessa Copa aí. Que Edilson foi bem pra caramba também. Conta Venezuela. Foi 2x0. Foi Luizão. Ele fez dois gols. Dois gols e aí a gente foi pra Copa. E foi nessa Copa e tava um pouquinho mais... Luizão não jogou no São Paulo? Jogou. Não. São Paulo, Palmeiras, Corinthians... Foi o Luizão que fez gol contra a Venezuela. Dois gols. No jogo que precisava ganhar. Então, mas você viu. Em 2002, o Ronaldo não acreditava. Foi por causa dele que eles foram pra casa. O Ronaldo voltou de lesão. Falou que era melhor que o Cristiano Ronaldo. Pessoal, o Neymar faz gol que o Ronaldo fez lá em 2002. Regaça. Porque ele tá desacreditadão também, né? Tá desacreditado. Ah, mas em outras circunstâncias também, né? Em outras circunstâncias. Tipo, o Brasil ainda tem respeito por causa da camisa, mas não... O time não corresponde à camisa, né? Não. O Brasil pega uma Suíça hoje, jogo treta. Verdade. Jogo treta, Cassuíça. Antigamente era jogo treta. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Tito que pediu pra... E sabe um bagulho que é fogo? Que aí hoje em dia a gente tava até brincando com um amigo meu que tava jogando lá nos Estados Unidos. E ele falou, para, Brenininho, isso aí é saudosismo, tá ligado? Falando que, pô, a gente só fala dos tempos passados. Só que, pô, você pega peça por peça, mano, já não... Ah, não. Tem uma época que o Brasil era muito pesado, cara, com o nome. Então, eu não quero ser esse cara, né? E não deu certo também. 2006, por exemplo. Nossa, como que a gente perdeu aquela coisa? Só melhor do mundo. Só melhor do mundo. 2010 também. Eu tô vendo vocês falando, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a gente tem um... Se a gente pegar aí peça por peça, igual você tá falando, a gente tem um baita de um grupo. Eu acho, a minha opinião. Sim. O que a gente não tem, que quando ele chegou lá, eu, putz, eu... Eu era ídolo desse cara, depois a moral dele comigo, eu não gosto mais dele, é o Tite. Eu acho que a gente tem um baita de um elenco. Mano, mas e os números? O que vocês acham? Porque, pô, ele perdeu a final para a Argentina, só que, mano, você vê os números dele é quase que bizarro, mano. Você fica quase inviável se demitir um cara desse. O Tite? Não, sim. Os caras não querem que demite o Abel? É pra mim, mano, então, ó, é outro bagulho que o Daniel Alves falou, e ele falou, ó, os caras reclamaram da gestão Leco, beleza, agora, mano, a gente tá no meio de um projeto. Como é que vocês param no meio do projeto? Exato, isso ele tá 100% certo. Ele tá certo, você vê que agora tem uma regra que não pode demitir... Dois técnicos. Isso, tem essa parada. Agora, parece que vai ser obrigado a mudar. Só que ainda tem uma brecha, tem esse bagulho que é do tipo, se for de comum acordo, e não sei o que é lá, blá, 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 tem uma brechinha assim. Não, então não vale nada. Tem uma brechinha assim. Estão pedindo. É, aí o técnico também não pode pedir a conta duas vezes. É, sabe essas coisas? Sempre tem um jeitinho brasileiro, mano. Sempre tem isso aí. Então, você tá vendo? É isso daí, por isso que eu... Mas isso ele tá completamente certo, Daniel Alves. Eu vi esse bagulho e falei, mano, a culpa não é do cara também. Os caras querem colocar ele como, ah, você é um mercenário, que não jogou. Não, nada a ver. O maior vaga de São Paulo. Eu tenho um programa de TV que arrebentou com o cara, mano. Tá ligado? E não tem o respeito. O que o Daniel Alves sabe é pela história. Mas assim, o Daniel Alves é um cara embaçado, maior campeão que tem no negócio. Da história do futebol. É o que eu falei. Não que ele não seja protagonista. Ele foi protagonista assim. Eu só não acho ele decisivo e ele não era o cara que o São Paulo achou que ele seria. Esperava. Talvez. Aí eu concordo também. Tá ligado? E aí a culpa não é dele. Aí eu concordo com você. Aí a culpa não é dele. Ele deveria ter calculado. Mas que ele foi protagonista da posição por anos e anos. É o que eu tô falando, mano. Esse ano o cara jogou seis jogos. É por isso que ele pode ir para outro time. Não é normal, cara. Um cara que custou isso em tudo. Que mês já. É o segundo turno, irmão. E o cara ainda podia ir porque ele não tinha sete jogos pelo clube, velho. 23 jogos já teve no campeonato. Ano que vem ele vai para a Copa e não vai pegar time pequenininho, não. Vai, ele vai. Fica vendo. Então ele tava meio que emaranhado com o Sevilla, o pessoal falou, né? Ah, mas ele é ídolo lá. Ele explodiu. Ele é ídolo lá. Ele jogou. Tem um corte aí, precisamos de um corte, tá? Tem uma hora e vinte, só isso aqui, né? Já tem duas horas e meia, tá? É, melhor. Não, já vamos mudar o... Gente, esse assunto é muito forte, muito bom. Mas a Copa é só ano que vem, né? Ainda tem um tempinho. Vai que alguém desponta aí nesse momento. Mas volante vocês leva aqui. É, só a última coisa que eu queria falar aqui pra você, eu queria te agradecer pela sua vinda aqui, foi muito bom esse bate-papo que a gente teve, você é uma pessoa iluminada. Obrigado. É muito gostoso falar com você. Antes de acabar, eu queria te dar a oportunidade de você falar o que você quiser e de você agradecer alguém no mundo da bola. Boa, legal. Pô, primeiro, agradecer vocês pelo convite, meu, a resenha é muito da hora, o programa tá muito legal, cara. Vai, putz, vai render muito isso daqui ainda. Da hora, pô. É, o que eu puder fazer aí pra somar com vocês, cara, pode contar comigo, certo? E do mais, sei lá, vamos lá, vamos pensar alguém da bola que eu gostaria de agradecer hoje. É, eu acho que o empresário que eu tive, o Cássio, foi um cara muito 10 comigo, muito honesto. Ainda que a gente teve um contato breve ali, foi um, acho que foi o cara mais transparente, como se a gente tá comentando que é raro na bola, acho que vale a pena muito ressaltar isso. E, e ele foi um cara que foi protagonista dessa, desse momento legal que eu vivi fora lá, tal, foi, né, se não me falha a memória, a primeira vez que eu tava indo longe de casa, né, e ele deu todo o suporte, família, tal, e enfim, agradecer ele. Que legal. E é isso, cara, o resto muito bom. Nossa, cara, foi, 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 foi massa mesmo, foi legal, viu? Gostoso, é isso aí. Legal, passou rápido, dá nem pra ver. É, é verdade, dá nem pra ver. Estamos juntos, Bruninho. Cinco horinhas, passou coisa... Coisa de seis dias. Chegamos no meio-dia. Estamos juntos, estamos juntos. Estou todo casado aqui. Começou meio-dia, agora é dez e meia. Irmão, obrigado, meu amigo de verdade. Estamos juntos, irmão. Galera, obrigado aí. Mecha a conta e passa a régua. Compartilhe os nossos vídeos aí, dá aquela força. Segue a gente nas nossas redes sociais, Extracampo Podcast, ajuda a gente. Que a gente é isso aqui, a gente fala umas merdas, mas de vez em quando a gente fala umas coisinhas que é legal. Um abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.